E aí, gente, linda do canal, como é que você está? Ah, eu entro agora. Já pode entrar, olha. Olá, tudo bem, gente? Estou aqui com o LubaTV, LubaTV. E o meu amorzinho aqui, como sempre, atrás das câmeras, Luquinhas, maravilhoso. Hoje estamos aqui num vídeo que eu achei que o Luba nunca ia gravar comigo, gente. Mas ele veio, ele veio entregar esse conteúdo. Que é Analisando os Participantes do Big Brother Brasil 2023. Programa cujo qual o Luba não acompanha nada nunca. E nunca sabe o que está acontecendo e quem informa ele sobre tudo sou eu. Ah, amigo, mas eu comecei a acompanhar no último, porque eu queria me inteirar dos memes. Ah, só dos memes. Mas você não havia esses episódios, só não via solto. Não via, não via. O Leonardo acompanhava, eu sabia dos memes paralelamente. Nossa, eu amo. Eu vi um episódio. Qual? O que o Thiago Abravanello estava parindo. Teve o parto humanizado. Só aquela que a câmera estava indo de cima. Foi a única coisa que eu assisti. E eu me diverti só por causa daquela cena. Gente, BBB é entretenimento. E eu amo que agora nós vamos ser pessoas alienadas pelos próximos três meses. Todos nós que estamos aqui, porque BBB dura três meses, amigo. E a gente pode ficar nessa frené. Eu vou tentar convencer o Luba a ver o BBB esse ano, entendeu? Esse ano a gente achou que o TED ia entrar. Inclusive, a gente entrou uma teoria da conspiração de que o TED ia entrar. Mas ele não entrou esse ano, enfim. Cara, se ele tivesse entrado… Aí você ia puxar mutirão no Twitter. Eu ia reativar o meu Twitter só pelo TED. Só pelo TED. Meus não sei quantos milhões de seguidores só veriam foto do TED todos os dias fazendo mutirão. Ele ia puxar mutirão. E o pior é que se o TED fosse cancelado, o Luba ia ficar Isso aí mesmo, gente. Vamos lá. Se ele assassinou alguém foi porque mereceu. A culpa não é dele. Eu ia estar assim. Assim. Inclusive, amigo, você entraria no BBB? Você não sabe. Não. Não, não entraria. Ou você não sabe? Não, eu não entraria. Eu entraria com certeza, gente. Não entraria. Ai, eu entraria. Meu perfil, mas o Boninho não me nota, gente. Eu já pensei, né? Porque a gente… Eu já contei a história. Eu já contei na internet essa história. É, mas aí não… E eu, a princípio, aceitei. Porque você também nunca aceitaria. Mas depois eu… É, não quero mais. Não, ele desistiu. Enfim, gente. Agora, inclusive, quem não souber a história que eu já contei em outro vídeo. Mas a gente que tá assistindo esse vídeo não vai saber sobre agora, mas é isso. Antes de começar esse vídeo eu pedi pra você deixar o like nesse vídeo que me ajuda muito. E também seguir o Luba aí nas redes sociais dele e no YouTube dele. E me seguir também no meu YouTube aqui no canal e nas redes sociais. E agora, já que você já deixou o seu like e deixou o seu comentário inclusive já diz aí quem que você tá torcendo nesse BBB. Comenta aqui nos comentários. Comenta aqui nos comentários? Foda, né? Mas comenta aí se você tá torcendo pra alguém já. Não dá pra comentar onde? Na descrição? Não dá. É, só dá pra comentar nos comentários. E se você tá torcendo pra alguém já? Mas calma que hoje nós vamos desmembrar os pa… Desmembrar, não. Caralho! O que a gente vai fazer com eles? A gente vai discorrer sobre a vida deles. Porque assim, na página da Globo.com, lá do BBB, você vê Ah, fulano trabalha com não sei o que e tal. Mas não tem afundo. Você não sabe o que as pessoas fizeram no passado? Tweets antigos que o povo discava? História? Eu acho esse negócio de tweet antigo uma grande bosta porque as pessoas falam uma coisa cinco anos atrás e as pessoas mudam de opinião. Então, é, eu tenho um problema com isso. Eu também. Mas até hoje, até o que tu fala ontem, às vezes tu fala uma coisa que tu já mudou na conversa da thread. Mas ele tá lá ainda, sabe? Por algum motivo. Existe, exatamente. Ele existe e as pessoas se prendem naquilo lá. É insuportável. Exatamente. Mas aqui temos tudo isso. Então, a gente vai cavucar o passado pra você saber se você já tá torcendo pela pessoa certa. Lembrando que esse vídeo ele tem um prazo de validade de uma semana porque quando o programa começar, meu amor, quem eu amo eu posso odiar. Porque eu lembro que no vídeo da dois anos atrás que eu fiz uma análise, eu falei Ah, eu confio muito na Karol Conká. E ela foi, tipo assim, a maior cancelada do programa. Então, a gente não pode confiar em ninguém aqui. Eu sabia desse aí também. O quê? Eu sabia dessa edição também, dos memes. É, que teve muito, né? Aquela que saiu, tipo, do quinto dos inferno. Eu tô de pijama, tá, gente? Ah. Fazendo assim, ó. A Lumena. Ah, tá. Eu lembro dessa cena só, que ela veio das profundezas do inferno apontando dentro pra alguém. É pra Juliette. Ela tava na última temporada de férias com eles, inclusive. A Lumena apontando assim, ó. Cancelando os outros. Lumena. Foi pra Juliette que ela cancelou. Ah, tá. É, eu tava tentando lembrar. Mas vamos lá. Vamos, então, analisar aqui os participantes dessa edição. Começando pela galera que foi escolhida pela Casa de Vidro. Teve uma Casa de Vidro aí com quatro participantes. A galera votou e só dois entraram. A gente vai avaliar os que entraram. Tá, porque quem não entrou é uma pena. Sinto muito triste, porém, não entrou. Então, a gente vai avaliar quem entrou. E o primeiro participante é o Gabriel, que é da Pipoca aí, que é do time que tem o camarote Pipoca, né? Que são os famosos, os não famosos. E o Pipoca é o não famoso Gabriel, que na verdade é... meio que não é não famoso, né? Não famoso? É, porque ele já pegou... Tem um canal no YouTube chamado Não Famoso. Não, não. Ele faz música séria, meu amigo. Mas não é esse menino. Ele já pegou a Luísa Sonz e a Anitta. Tá. Então assim, ele tá no meio da galera. Já pegou duas pessoas conhecidas aí, já pegou a Gabi. Mas não é uma... Uma Gabi também, que eu esqueci o nome. Lopes. Gabi Lopes, isso. Mas não é uma coisa por osmose. Tipo assim, tu beijou a Anitta, hum, ganhei seguidores... Não. Às vezes sim. Às vezes você pega uma pessoa e você ganha um seguidor e sim, que às vezes acontece. O fato é, ele se gabou aí na entrevista. Uma das coisas que ele comentou na entrevista é que ele já tinha pego pessoas conhecidas como Anitta, Gabi Lopes e Luísa Sonza. Ele falou o seguinte, abre aspas, sobre a apegação com a Anitta. Ele falou o seguinte... O beijo foi rapidão. Não foi o negócio que ela ficou aqui. Ela fez bate e volta. A gente trocou uma ideia depois de uns meses. É que eu não sou muito também de ficar enchendo o saco. Eu tenho receio de que quanto mais eu encher o saco, menos oportunidade de novo eu tenho. Deixa ela na hora que ela quiser de novo. Isso é ele sobre a Anitta. Ai, se alguém me pegasse... Essa é a personalidade dele? Essa é a personalidade dele? Minha personalidade são essas pessoas que eu peguei, gente. Não, mas a pessoa... Ela vendeu aí o peixe. Ele ainda também falou sobre como foi beijar a Luísa Sonza. Falou o seguinte... Com a Luísa Sonza foi diferente. Conheci a mãe dela, fiquei no camarim, a gente conversou mais tempo. A avó dela me ofereceu um bolinho. Só que a Luísa não me deu bola de novo. Eu mandei mensagem, ela nunca mais me respondeu. Eu seria a Luísa. Porque eu acho que é o seguinte, se você pega uma pessoa, a pessoa fica se gabando por aí que te pegou, independente de você ser uma pessoa conhecida ou não, eu acho que isso meio vergonha. Quinta série, né? É que tem o lado bom da quinta série, que é tipo assim... Rir de piadas duplo sentido. É, aquela série que a gente tava assistindo que o personagem se chama Xota. Toda vez que ele aparecia, a gente ria. Esse é o lado bom da quinta série. Aí tem o lado ruim da quinta série, que é quando tu fica com alguém e fica assim, eu fiquei com ele. Aham, exatamente. Eu sou o que que eu imaginei. Ah, a avó dela me ofereceu um bolinho. Tipo, a Luísa querendo que ele vai embora e a avó dela fica por bom. Fica, mas o bolinho é a Luísa assim, ó. Exausta. Gente, isso aqui é tudo o fanfic da nossa cabeça, tá? A gente não sabe isso aqui que ele falou. É um fato. Mas vamos lá agora continuar avaliando aqui as informações sobre ele, porque tem mais coisa. Primeiro que a gente vai ver um vídeo dele pra ver ele em movimento, porque ele parece bonito. Gabriel. Curiosidade sobre Gabriel. Tem cerca de 50 tatuagens espalhadas pelo corpo. Já ficou com a Anitta após viralizar no TikTok e chamar a atenção da cantora. Quer abandonar a carreira de administradora e se estabelecer como modelo. Tá. Uma outra informação importante sobre ele também é que ele trabalha na empresa da família dele. Ele quer ser modelo, mas ele trabalha na empresa da família. ele tá rindo do quê? Eu achei que tu ia falar, ele trabalha na empresa modelo só no Facebook. Modelo na empresa modelo, tá. Não. E aí é isso. Agora vamos lá que temos mais infos aqui sobre Gabriel. O que que acontece? O povo vasculha quem o povo segue quem deixa de seguir e descobriram que quem seguiu o Gabriel era o Renan Bolsonaro, que é filho do Jair Bolsonaro. E aí, na casa de vidro... Pera, qual é o Renan? O mais novinho, esse aqui da foto. É o que fazia live? Não, não é o que fazia live. Ele fazia live. É assim, era ele. Tá, tá. Ele jogava... Aí o povo na casa de vidro começou a falar Ah, você é amigo do Renan? Você é amigo do Renan? Daí ele botou assim, ele falou assim na casa de vidro. Eu não sei por que ele me segue, o Renan. Ele deve gostar do meu conteúdo. Se eu fosse amigo dele, eu o seguiria. Aliás, se o pai dele souber que ele me segue, não vai gostar. RS, RS. Ao que Renan Bolsonaro respondeu o seguinte... Ah, ele respondeu? Você me seguia, mas se vendeu. A pergunta é, sofá do Boninho, quanto custou pra você? Ou o que custou? Gente... Gente, o barraco. Não, já entregou mais isso que é a edição passada inteira. Inteira, só essa treta. Nem começou. Nem começou e já temos entretenimento alienante. Só essa treta. Mas o pior é que eu achei ele bonitinho. Bonito, um homem bonito. Não gostou? Ai, gente, ele é bonitinho. Não, ele é gostoso. Não, eu achei ele bonito também. Também não achei. Eu achei. Não tem onde pegar. Não, então vamos avaliar aqui, vamos avaliar o vídeo dele do Instagram, porque todos eles postaram um vídeo pra entrar ou pra se divulgar. E sabe o que que é? Tu falou ali da aparência dele. Vamos ver o vídeo. Olha o vídeo. Ai, nossa. Mostrou o tanquinho. Uhum. Tá sem música, a gente tem diretoral. Vou cantar próximo por cima. Uhuuu, 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 uhuuu. O que que você achou? A personalidade dele, então, é tatuagens, tanquinho e Anitta e Luísa Sonza. Isso. E modelo. Modelo na empresa Modelo. Isso, exatamente. Temos aqui, então, o perfil de Gabriel. A galera tá seguindo bastante o Gabriel. Teve até conta verificada já. Gabriel bombando já. Gabriel acontecendo. Vulgo Fop é o nome dele. Ele entraria num subreddit chamado 13 ou 30 pra mim. Que parece que ele tem 13 anos ou 30. Exato. Não dá pra saber, olha só. Mas assim, nada, tipo, isso não é ofensivo. Sim, sim. É só uma característica, sabe? Sim, sim. Eu não saberia dizer se ele é novo ou se ele é velho. Um fato. Agora vamos pra outra participante da Casa de Vidro. A segunda participante, que é a Paula, que também foi escolhida pela Casa de Vidro, que é uma participante do Pipoca. A Paula é biomédica de Jacundá e tem 28 anos de idade. Jacundá. Ah, do Pará. Isso, exatamente. Ela é biomédica e funcionária publica há 8 anos. Ai, o que é isso? É o comedor automático da gala. Que susto. Gente, é um barulho horrível. Tá na hora, 9 horas dela comer. Uma curiosidade sobre Paula. Gente, a Paula... Eu cavoquei algumas coisas aqui e eu não achei muita coisa sobre a Paula. Basicamente, a Paula é o seguinte. Ela disse que o sonho dela sempre foi entrar no BBB e que era o objetivo de vida dela e que várias pessoas não apoiavam ela e que ela começou a se afastar dessas pessoas que não apoiavam ela de entrar no BBB. Que era o sonho da vida dela. Forças, mana. Forças ao ícone. É, ela também falou... Cara, difícil? Não, difícil. Desculpa, desculpa. Ela também falou que nunca imaginou que ia entrar na seletiva do programa. Ela falou que querer entrar no BBB afastou ela de cargos da igreja. Basicamente, o perfil dela é a pessoa que queria muito entrar no BBB e agora está no BBB. O que é uma coisa válida. Você pode ter qualquer sonho da sua vida e entrar no BBB pode ser um sonho. Afastou ela da igreja? Tá escrito aqui, ó. As pessoas afastaram? É, exatamente. A vontade de entrar no BBB fez com que ela se afastasse dos cargos de igreja até de pessoas próximas. Então, dois bônus. Um, ela entrou no BBB quando ela queria e se a força da igreja. O que está ótimo. Que... Desculpa. É brincadeira, gente. É brincadeira, é verdade. Amém. Vamos para a Paula. Aqui, para as curiosidades sobre a Paula, então. Tá. Curiosidades sobre a Paula. Bonita, eu achei ela bonita. Ela é bonita. Ela fala sozinha e passa horas debatendo assuntos com ela mesma. CDH. Já passei por isso. Tem a Luísa Sonza como símbolo sexual. Gente, a Luísa Sonza é o Pepe... Nossa Senhora. Exato. Ela tem um cavalinho do Fantástico com um bichinho de pelúcia que chama de Dudu igual o jogador do Palmeiras. Achei essa informação totalmente... Quem é cavalinho do Fantástico? Ah, tem uns cavalos que estão correndo no Fantástico que tipo assim, que é quando tem gol e tal e aí o time passa o outro. Eles têm roupinha de time. Ah, amigo, eu não sei porque eu não entendo de futebol. Ela deve ser fã de futebol. Então, ela deve... Ela deve ter esse conceito aí um pouco mais futebolístico. Tá. Mas achei alguém com muito pouca informação relevante pra informação relevante dela ser que ela tem um cavalinho. Então, e eu pesquisei ainda alguma coisa, alguma polêmica que essa menina se envolveu. Isso é o que a gente tem dela. E ela postou esse vídeo aqui que é ela sendo bonita. Não vou, tipo, por direito autoral vou cantar por cima também. Sexy girl. Yeah. Sexy girl. Que daí tu não pega o direito e traz por cover e eu tô ajudando. Beleza, é isso. Esse é o vídeo dela. Ela me parece uma pessoa animada e feliz. Eu acho que é porque ela é bonita. Ela é bonita. Assim, ela não tem... Como os outros, assim, por exemplo, lá envolve nomes famosos, por exemplo. Não, ela... Que nem o outro rapaz. Sim. Mas eu acho que a beleza dela ajudou também ela a ser escolhida. Eu acho. Sim, sim, sim. Bonita, simpática. E eu acho que ela tem perfil daquelas pessoas que, tipo assim, tretam no BBB. Achei um perfil, assim, de pessoa que vai falar na cara, sabe? Me pareceu um pouco essa vibe. Não sei. Me pareceu. Tô julgando pela capa. Ela me parece uma pessoa sincerona. Mas não sei. Temos que ver aí no dia a dia. Porque pode ser que tudo caia por terra. Porque eu adoro errar as coisas que eu acho das pessoas. É que eu não consigo mais... Julgar um livro pela capa. Você é mais profundo. Não, eu não consigo julgar uma pessoa no Instagram pra saber se ela é espontânea ou não. É difícil. Porque... Todo mundo na internet. 99% não é. É verdade. Sabe? É verdade. Mas não, ela não me... Sei lá. Ok. Achou um grande... Não, ok, ok. Vamos agora para o Ricardo, de 30 anos, biomédico de Aracajum. A confeição das pessoas que amam a Luísa Sonza e biomédicos. Exato. É outro biomédico. É verdade, exatamente. Nada contra também, tá? Só... Então, ele atende pessoas da periferia e ele tinha o sonho de cursar medicina aí e se tornar geriatra. Esse era um sonho dele. E aí, basicamente, é isso. Vamos ver as curiosidades... Não, basicamente, é isso não. Ele tem outras coisas, né? Mas assim, tô resumindo aqui pra gente poder ver curiosidades e coisas interessantes sobre ele. Curiosidades sobre Ricardo. Ricardo é fã de Ítalo Ferreira por sua história de vida e disciplina no surf. Bonito. Ele é gato. Ele ama praticar skate e o usa como meio de transporte e atividade física diária. Tá. Legal. Seu Jorge e Saulo Fernandes são seus cantores prediletos. Eu achei que ele passou bastante informação aqui sobre ele. Achei que ele falou sobre coisas que ele gosta. Dá pra ver o estilo de vida que ele tem. Dá pra saber os gostos musicais dele. Achei que ele entregou. E ele é bonito. Sorriso bonito. Tem corpasso. Inclusive, o pessoal ficou zoando no Twitter falando que essa edição do BBB, eles fizeram a seleitiva na Smart Fit. Porque todo mundo é sarado. Todo mundo. Todos os participantes. É uma loucura. Mas vamos continuar. Uma curiosidade sobre ele é que vasculharam o passado dele e acharam uma foto dele com o Felipe Prior. Que você não sabe quem é, que você não viu o BBB. Ah, não. É o BBB? Sim. Da Manu Gavassi. Exatamente. Então, acham... Depois do BBB do Prior. Isso. Depois do BBB do Prior. Parou o olhar, tira uma foto comigo. Deve gostar da pessoa. Porque você pede pra tirar foto quem você gosta, né? Se você não gosta da pessoa, você não vai tirar foto com ela. Eu acho. O povo pede pra quem não gosta? Aham. Pede pra zoar depois. Uma outra coisa interessante sobre o Ricardo é que falaram que ele canta. Esquece. Não, não. Pare. Com quem que você acha que eu ia tirar foto? Não, fala agora. Com quem? Amigo. Muta isso. Eu não tiraria foto com ela. Muta o quê? Eu não falei nada. Não tiraria foto com ela. Ninguém que te... Ó. Não faz nada. Ó, olha só. O pessoal falando no Twitter o seguinte. Ai, ele é bem trincado. O pessoal no Twitter, ó. Bonito, gostoso, toca violão e ainda canta. Se o Ricardo tiver algum defeito, deve ser no caráter. Ou seja, o povo já tá achando que ele vai ser cancelado. Ah, mas tem aquela coisa, né? Tipo assim... Aquela pessoa é... Não consigo tirar da minha cabeça Esses olhos que eu nunca vi tão perto Ao ponto de bater o cilho no meu. Não sai da mente Sorriso entre aberto Verso seu teado Achei ok, muito fraco. Não gostou, né? Legal. Então, ele canta, mas é um talento que ele tem aí. Ou seja, é uma pessoa de talento. E ele falou o seguinte. Está aberto a se apaixonar. Se eu gostar de alguém, vou me apaixonar. Sei que o amor cega, mas vamos ver a vida. Não tem que deixar o coração falar mais que a cabeça. Arrasou. Foi básico, né? Foi valor, falou óbvio. Capitão óbvio! É que falou assim... Aí tu falou assim... Arrasou e eu... Aí você me ensou que eu fui... É que assim, ó... Todo reality as pessoas falam umas coisinhas... Desculpa, umas coisinhas óbvias. Mas tudo bem. Assim, não falou nada. Então, legal, legal. Ele também diz que ele é bastante... Até agora não tem nada negativo. Não, é... É, por enquanto eu gostei dele também. Ele disse, inclusive, que ele é bastante persuasivo, que ele já foi vendedor. Ele disse... Vocês vão me ver circulando entre as pessoas. Eu vou ter segredos na minha mão. Nem preciso fazer chantagem. Eu vou ter informações comigo. Calmo, sereno e sempre com uma carta na manga. Eu não vou jogar em linha reta. É o que ele disse. Entendeu? Vai escolhendo, gente. Tentei achar umas coisas aí também, umas treta de Ricardo. Não achei. As informações que achei aqui foi o que eu falei pra vocês. Tirou uma foto com priori. É isso que a gente tem. As pessoas sabem desses descritivos? As pessoas que estão lá dentro? Não. Não sabem, entendeu? Isso é uma coisa que só a gente aqui de fora sabe. O povo vai entrar lá e vai se conhecer do zero. Sabe o que eu acho? Que ninguém nunca fez no BBB, que eu acho que se o Boni me chamasse eu ia fazer? Eu ia... Porque o povo já conhece a minha personalidade aqui fora. Você sabe como é que é as coisas que eu faço? Eu ia entrar no BBB com um personagem. De desgraçado. Tipo assim, eu ia fazer um perfil. Eu ia falar assim, gente, vocês me conhecem aqui de fora, mas lá dentro eu vou ser totalmente outra pessoa. Tipo, ninguém me conhece lá dentro, entendeu? Eu vou ser completamente maluco. Eu vou ser completamente maluco. E aí, vocês vão saber que é tudo um personagem, entendeu? Eu vou ficar aloprando lá dentro, eu vou estar fazendo a vida de todo mundo. Tá. Pronto, é isso. É um conceito de uma criação, entendeu? Entendi. Vamos então para a próxima participante, que é a Domitila. Temos aqui uma participante do Camarote, ou seja, famosa. Domitila, ela é modelo e ativista social de Recife. Tá. Domitila, meu amigo, você não tá entendendo. A Domitila foi a primeira imigrante e negra a ser coroada Miss Alemanha. Olha... Ela é Miss Alemanha. Que legal. Em 2022, ela foi Miss Alemanha em 2022. Realmente, as pessoas saíram da Smart Fit, né? Pelo que... Você tá vendo? É, tu tá vendo. Só tá passando assim. Tu vê que o negócio tá acontecendo, ó. É, nasceu no Morro da Conceição. Agora vamos ver as curiosidades sobre Domitila. O que o BBB tem a dizer sobre Domitila pra gente? Domitila, meu anjo. Ah, olha, tem 38 anos agora que eu vi. Exato, ó. Domitila. Desde pequena, queria ser artista da Globo e sonhava ser melhor amiga da Thaís Araújo. Tá. Foi a primeira imigrante e negra a ser coroada Miss Alemanha. Aprendeu a surfar em Bali, pensando em se preparar para as provas do BBB. Tá. Bem específico, né? Muito específico. Bem específico, só que aí você acha, ai, forçou pra seletiva, né? Não. Como assim? Tipo assim, ai, falou que treinou em Bali pra entrar no BBB, mas cara, forçou só porque tava dando entrevista na seletiva. Ah, tu quer dizer, tipo, pessoa que mente no currículo. Exato, só que não. Realmente era muito o sonho dela, porque ela já deu entrevista pro Pedro Bial. E na entrevista que ela estava dando pro Pedro Bial, é, Conversa com Bial. Ah, tá. Programa Conversa com Bial, ela pediu pro Boninho chamar ela pro BBB. No meio da entrevista, temos o trecho. Ô, louco! Olha só. O Bial tá tipo assim, ó. Aham, vamos voltar à pauta. Vamos voltar à pauta. Vamos voltar à pauta. Ele foi tecido. Pera, o que que barraram ela? Eu não entendi o que que barraram ela também. Ah, ia deixar de ser Miss Alemanha? Ela ia deixar de ir pro Miss Alemanha pra poder ir atrás dele. Isso também não diz nada, né? Ah, eu ia deixar de fazer tal coisa, mas ela fez isso. Mas não deixou. É, mas assim... Mas não, 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 só uma observação sobre a frase. Mas o que eu acho também é que o fato dela ter se posicionado assim, tipo... Já mostra que talvez isso tenha levado ela pro BBB. Pode ser, pode ser. Ela ter dito assim, cara, eu quero, quero muito, me chama, não, não, não. E rolou. E aí, como ela tem um público alemão muito forte, a Domitila fez um vídeo no perfil dela. Ai, que legal! Ó, eu quero ganhar um milhão e meio. E eu quero muito contar com vocês pra votarem em mim muito. Eu vou entrar nesse BBB pra causar. Fazer o melhor Big Brother em Brasil do mesmo. Por quê? Você acha que eu tava traduzindo? Agora que eu me toquei que tu não é bom. Eu tava só inventando tudo o que ela tá falando. Mas ela postou esse vídeo, achei legal. Falei, comeu... Toma água. Toma água. Domitila, eu acho que ela é bem simpática. Meu Deus! Ai, gente, tá engasgando com veneno nesse vídeo, gente. Ninguém merece. Eu achei ela muito legal. Não pareceu uma vibe? Eu achei uma vibe. Eu acho muito legal... Eu não sei, eu só gosto de ver gente falando outra língua. Eu acho muito legal. Eu acho interessante também. E assim, o que eu achei mais legal é que ela tá entrando como camarote, assim. Muita gente falou Ai, camarote essa ninguém conhece e tal. Mas eu acho legal uma pessoa fora do comum, assim, né. Tipo assim, uma pessoa que não é enorme, gigantesca em números de internet, sabe? Mas que tá fazendo um nome aí, eu acho interessante. E também é, assim, quem somos nós para dizer quem é influenciador ou famoso e tal. Exato. Tem nichos. Ela é famosa na Alemanha. Exatamente. Lembrei Miss Maldas. Ela é famosa no Japão. Não, mas realmente na Alemanha ela também é famosa, entendeu? E ela foi Miss, então é isso, sabe? Deixa eu te perguntar um negócio. Porque tu já fez esses vídeos outras vezes, nas outras edições. Sim. É sempre assim, tipo, eles pegam pessoas que querem muito... Ah, sempre foi o sonho entrar no BBB. Muita gente eles pegam que era o sonho de entrar no BBB e muita gente eles pegam porque eles acham que vai render. Às vezes a pessoa... Tem gente que entrou que nem conhecia o BBB. Tipo, não assistia, era pessoa X, assim. Que não via nada, entendeu? Entendi, entendi. É que eles mesclam uma galera que quer muito com uma galera que, tipo, Ah, é uma oportunidade maneira, vô. Entendeu? É meio isso. Até agora todo mundo queria muito. Não, todo mundo queria muito até o momento. Geralmente Pipoca, que é a galera desconhecida, quer muito. Agora que tá vindo uma galera mais conhecida querendo também. Então, a gente tá mesclando. Vamos pro próximo participante, então, que é o Antônio Cara de Sapato. Próximo participante aqui que a gente tem. Tem 32 anos, é lutador de MMA e é de João Pessoa na Paraíba. O que é que você tá rindo? Cara de sapato júnior. Ah, é o júnior, né? O pai dele é o cara de sapatênis e aí vai subindo, sabe? Desculpa, isso não tem graça. Eu achei engraçado. Vamos ver aqui o... Ah, meu Deus, esqueci o nome dele. Pera, ele é de onde? Paraíba? Exatamente. João Pessoa. Ah, é, João Pessoa. Pera aí. No avião, minha mãe, assim, ó. Ela deu uma crise de riso, porque quando tá no avião, o comandante fala em inglês também, né? E aí, quando a gente tava indo pra João Pessoa, ela deu uma crise de riso, porque ele falou João Pessoa. E aí, ela falou assim, por que ele não falou John Pessoa? Aí, se matou de rir no João Pessoa. John Pessoa. Foi isso, tipo, ela nunca mais parou de rir. Só isso. Eu amei essa história, mas é verdade. Por que ele não traduziu o lugar? Porque eles falam Rio de Janeiro, eles falam assim. João Pessoa, então. Ou John Person. John Person. Ia ser muito bom. Ia ser muito bom. Vamos então para as curiosidades sobre Antônio Cara de Sapato. O que é que ele tem? O apelido Cara de Sapato foi dado por um professor de MMA. Ah, ele é lutador? Ele é lutador de MMA. É muito amigo dos atores Shai Suede e João Vicente de Castro. Gente, é que eu amo isso. É que assim, isso me irrita um pouco. Tem uma certa... Tem uma certa linha invisível que liga as pessoas, né? Uhum. Você percebe? Percebo. Então, eu também percebo. Já foi casado, mas desviver atualmente e o momento... Nossa, não sei ler, gente. Já foi casado, mas desviver atualmente o momento mais solteiro de sua vida. Ou seja, ele está muito solteiro. No Twitter, cavucando sobre a vida dele, a gente viu que ele passou ano novo com o Medina e também é amigo de Neymar e Shai Suede. Shai Suede, a gente já sabia. Neymar é um amigo novo. Ele é camarote? Camarote. Ah, ele é camarote. Famoso de MMA, é. Ah, é de MMA, tá certo. É, MMA, a pessoa conhecida. Certo. Ele também postou um vídeo aí pra mostrar que ele ia entrar no programa. Eu tô mostrando os vídeos, gente, da rede social deles, tá? Não tô mostrando que o BBB postou, não, porque senão tem direito autoral. Ele postou esse vídeo aqui pra divulgar que ia entrar. Acabou. Pior que eu achei bom, tá? Tipo assim, saiu a lista. É isso aí, galera. Vai lá. Eu achei bom, eu achei bom. Eu acho muito bom, porque deve ter gente que segue ele que não sabe que ele vai e viu esse vídeo. Ah, e depois vai ver ele na DVD. Eu achei interessante também. Ele falou que começou treinando com o Cigano, campeão do mundo, peso pesado, já foi faixa branca no MMA, fez a primeira luta em julho de 2013, no dia 12 de janeiro de 2014, estava fazendo a luta de entrada, se não ganhasse, não ia entrar no programa. Uh! Ou seja, entrou depois de novo. Se descreve como um cara bobo, leve, leal, amigo, parceiro e muito brincalhão. Espero mostrar esse meu lado lá dentro, porque é o que eu tenho de melhor. É que o que eu amo dessas coisas, é que tipo assim, no final das contas, essas inscrições, por isso que eu tô tentando ir a fundo nas pessoas, mas assim, essas informações de amigo de fulano e tal, eu fui cavando algumas coisas, porque assim, o povo se vende, né? Ai, eu sou muito leal, parceiro, amigo, tipo assim, todo mundo é isso. Ai, ela é tão da galera. É, tipo... Ela é tão... É tipo assim, descrição óbvia, todo mundo vai falar isso, ninguém vai falar, ai, eu sou muito desgraçado, geralmente eu... Eu sou bem falso. É, eu geralmente cuspo na cara de quem eu não gosto, sabe, eu sou bem essa pessoa. Ninguém vai falar isso, entendeu? Então todo mundo é muito legal na apresentação. Mas isso traria votos, eu acho. Eu acho também. Eu tô falando, ah, não, vou ser bem filha da c... porque vai ser meu personagem. É, gente... Isso traria um certo entretenimento. Eu acho que, tipo assim, o povo tá cansado já disso. E eu achei essa descrição bem... É... O Pedro Scooby. Aham. Ele tem esse perfil, a galera do Twitter tava falando que ele ia ter um perfil Pedro... Aham. Amigo, você é muito bebê bisco. Bebê bisco. Olístico. Olístico. Vamos pra próxima participante, então, que é Sarah Aline, uma pipoca de 25 anos, psicóloga e analista de diversidade de Osasco. O mais engraçado é que o povo do Twitter... analista de... O povo no Twitter ficou zoando analista de diversidade, falando assim... Peraí, quantos gays tem aqui? Três. Faltando dois. O povo ficou falando que ela chega nos eventos e ela vai analisar. Eu pensei em muita piada, vou falar depois que a gente parar de gravar, porque não... Não, mas isso foi o Twitter que falou essa piada que a gente falou. Que ela entraram nos lugares, epa, epa, quantos... Ih, tem que botar mais gay aqui. E a gente não pode gravar esse vídeo aqui, tá faltando... Analista de diversidade. Exatamente. Analista de diversidade. Faltam no mínimo oito minorias aí. Basicamente, eu não sei muito bem o que é uma analista de diversidade. Inclusive, se alguém souber, bota aí nos comentários. Mas ela é psicóloga. E uma coisa interessante é que ela diz que ela conquistou a independência financeira dela aos 21 anos de idade. Quem também disse isso na outra edição do Big Brother foi a Jade Picom. Não, a Jade disse nos... Há nove anos. Nove? Treze, né? Treze, né? Treze anos. A Jade conquistou os treze, ela conquistou os 21, que também é bem cedo. Eu amo... Eu conquistei... Eu conquistei minha independência financeira quando eu nem tinha direito de ter independência financeira. Porque eu tinha treze anos e não era emancipada. A Jade... Eu amo isso. Enfim. O povo disse que ela demonstra bastante maturidade já aos 25 anos de idade. Isso aí que entrevistou ela. E vamos ver as curiosidades sobre nossa querida amiga Sara. Saraline. 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 Quase um trava-língua, né? Certeza que vão chamar ela assim. Saraline tudo junto. Saraline. Foi muita coisa pra... Twitter. Pra estar no Twitter, exatamente. Vamos dar uma olhada aqui, então, nas curiosidades sobre Saraline. Tem um vídeo no Instagram com mais de 150 mil visualizações sobre o privilégio do silêncio. Tá. Ih, me irritou. Hã? Me irritou. Como é que você coloca uma pessoa que tem um vídeo sobre o privilégio do silêncio no BBB? É que, amigo, tu não é... É que, assim, o Jean é inimigo do silêncio. Então é claro que ele iria ficar ofendido... Não, como assim? Privilégio do silêncio. Com as 150 mil visualizações Minha filha... Sobre o privilégio do silêncio. Ela não vai falar. Como amigo do Jean, eu devo dizer que silêncio é um privilégio, sim. Porque, olha... Ah, calma a boca. Vamos lá. Tem mania de trazer pedras dos lugares que viaja desde pequena. Ah, eu fazia isso. Fez uma tatuagem... Não por coisa mística. É, não sei se ela é coisa mística. Mas ela fez uma tatuagem em um rolê após beber demais. Vida Lox. Ai, ela é muito... She's so crazy! Oh my God, I love her! Mas beleza. Mas agora uma curiosidade interessante sobre ela, tá? Tem algumas curiosidades interessantes que eu cavei no Twitter. A primeira é que ano passado ela fez o seguinte tweet. Ano passado. Só um confinamento pré-BBB me tiraria da depressão essa semana. Ela postou isso ano passado. Dia 12 do 1. Exatamente um ano atrás. Aham. Ou seja, um ano depois... Olha as voltas que a vida dava. Você acha que você nunca vai conseguir as coisas? Ela já... Será que Saraline imaginava que ela ia entrar no BBB um ano depois? Acho que ela não imaginava. Mas ela entrou, meus amores. Ela entrou e entregou tudo. Que loucura. Outra parada muito legal que eu achei sobre a Saraline que não tava no perfil dela mas eu achei muito interessante é que a Saraline fez programas pra ter mais mulheres em cargos de liderança e pessoas pretas no ambiente de trabalho. Ou seja, ela entrega. A Knighted Health Group. Tá vendo? Aí tem uma matéria aqui falando dela. Legal. Enfim. Outra informação também sobre ela é que ela é do Vale e abandonou a igreja depois que se apaixonou por uma mulher. Inclusive, essa ex-paixão dela avassaladora já tá pedindo a torcida pra Saraline no BBB. Ou seja, até a ex... Ex da paixão? Exatamente. Ou seja, ela é uma pessoa legal. Porque se a ex gosta dela você vê que assim eu acho isso. Se você tem uma relação boa com o seu ex é porque você é uma pessoa maneira também. Entendeu? Porque às vezes é difícil você ter uma relação, né? Existe um significado muito forte pra mim como pra ti se um ex amante, namorado sei lá, noivo, casado sei, não sei tá te apoiando. Exato. Existe uma coisa muito... Exato. O que me fez achar que ela é uma pessoa assim apesar desse negócio do silêncio que me incomodou um pouco espero que ela não fique silenciada do BBB. Se ela ficar em silêncio do BBB eu vou me revoltar. Espero que ela não fique silêncio. Se ela ficar em silêncio é porque ela quer. Ela tem direito. Não, ela tem que entregar conteúdo. Mas vamos lá. Beleza. Mas fora isso eu achei ela uma participante com bastante potencial. Acho que pode entregar bastante conteúdo aí entendeu? Mas vamos ver se... Tomara que ela não faça a vibe Lumena também de analisar demais a diversidade e ser chata. Ai, putz, é verdade, né? Porque ela pode ser um pouco chata. Esse é meu medo também. Porque a Lumena ela se perdeu nisso. Ficou apontando... Tipo assim me dá um copo d'água falando pra alguém. Ai, ela criou um negócio eu lembro dessa história. Ai, sei lá, maluca. Enfim. Mas eu não acho que Sarah Lina é esse perfil. Ela me parece uma pessoa mais maneira. É, eu gostei dela. Mais cool. Eu também gostei dela. Eu acho que ela é bem legal ela é bem bonita também. Eu só não gostei do lance do silêncio que me incomodou. O resto eu gostei. Meu Deus. Mas não é sobre ficar em silêncio o tempo todo. É ficar em silêncio nas horas certas. Não. Tem gente que perde a oportunidade de ficar calada. É um bom ponto. Tem blogueira aí que se ficasse calada em podcast achou que foi uma indireta pra mim? Estou falando de blogueira que vai em podcast e fala merda. Não ia estar sendo cancelada. Entendi. É que, Lucas, o Jean... O chapéu serviu ele fica assim. Não adianta. Ah, dá licença. Vamos para o próximo participante que é Fred Nicasio Camarote. Fred Nicasio tem 35 anos é médico fisioterapeuta de Campo dos Goitacás no Rio de Janeiro. Médico fisioterapeuta? Legal. É, ele é Camarote também. Ele é apresentador do programa Queer Eye Brasil. Ah, eu sei quem é. Sim, sim, sim. A apresentador do Queer Eye Brasil. E temos aqui algumas informações curiosas sobre o nosso querido amigo. Até agora não saiu da Smart Fit essa seletiva, né? Não saiu. Realmente. Não saiu. Agora foi muito ok. Curiosidade sobre Fred. É casado há três anos. A relação começou há oito anos em um modelo monogâmico, mas hoje ele e marido vivem em um relacionamento aberto. Aprendeu a fazer atendimento médico em Libras. Tem 1,80m de altura e se considera uma pessoa espaçosa. Também com 1,80m você tem que ser espaçoso, né? É difícil uma pessoa... É. Inclusive. Realmente. Vamos até continuar que até dei uma parada aqui pra poder refletir. Pra não falar nenhuma merda. Tu entendeu, Lucas? O que que tá acontecendo aqui? Eu não entendi nada, gente. Tu entendeu? Por que que ele ficou assim? Não. Eu não queria que você explicasse. Eu não entendi nada. Não quero saber nada. Vamos assistir aqui. Olha esse vídeo que lindo. Ele e o marido. O marido dele tocando um piano, ó. É o do BBB, né? É a música do BBB. Ah, assim que eles divulgaram? Sim. Que legal. E aí ele chegando, ó. Achei boa, achei boa. Achei fofo, ó. Que boa ideia. Olha que simpatia. Ai, gente, não vou ficar alguém... Aqui já deu. É, mas foi interessante. Achei que ele ativo. Isso, já podia ter acabado ali. Ótimo. Esse aqui, ó. Quantos loops de visualização ele contou com o... Exato. Foi três segundos de vídeo. Ele entregou o cara de sapato. Mas beleza. O cara de sapato é um apelido muito específico. É muito bom. Ele já tá na frente só por causa desse apelido. É. É. Vamos ver, né? Bom, outra curiosidade sobre Fred Nicasio, que a gente tá falando sobre Fred agora, é que ele não fala mais com os pais dele há anos e que os pais estão vivos. Isso é uma coisa que ele contou. Tá. Ele disse que ele quer mudar o imaginário coletivo do que é ser médico no Brasil, quer que as pessoas falem médico preto de dread e gay. Ser médico preto no Brasil já é um ato de resistência, meu corpo já é um corpo político por estar ali. Realmente a gente sabe que tem poucas pessoas negras médicas. Realmente é um... Tá, mas mudar o título é médico. É, não. Médico é exatamente. Mas aí, beleza. Esse é o rolê aí que temos de Fred Nicasio, 35 anos, e apresentador também do Queer Eye. Então ele entrou aí no time Camarote. Essa aqui é bem polêmica. Então se preparem. O Léo me falou dela. Exato. A polêmica dela é bem grande. Kay Alves também é do Camarote. Chave Alves. 23 anos, Chave Alves. Inclusive, o emoji dela é uma chave. Ah, lógico. Exato. Ki Alves. Beleza. Ela tem 23 anos, jogadora de vôlei de Bauru. A Ki Alves é a atleta profissional jogadora de vôlei mais seguida do mundo. Ela tem 7.1 milhão de seguidores. Mas agora vamos para a primeira polêmica de Ki Alves, que é... Ah, é polêmica mesmo? É polêmica mesmo. A galera começou a cavar a fundo as coisas e as pessoas pesquisam tudo, né? E perceberam que tem uma grande quantidade de árabes seguindo a Ki Alves. E assim, gente, não é muito comum uma quantidade absurda de árabes com o nome A-A-A-A-A-A-A-A-1-2-3-4-4-5-9-8. Na verdade, é bem comum, sim. Não, não... Para quem compra é seguidor, é comum. Isso, para quem compra é seguidor. Então a galera está... Não vou dizer que ela comprou. Ninguém está dizendo isso. Mas especula-se que ela tem uns seguidores esquisitos. Tu já viu como é que funciona isso? Não, como que é? Tem umas maquininhas em shopping, que daí tu recebe dinheiro porque tu entra, faz a tua conta e segue a pessoa. Tem isso? Eu não sabia! É assim, é assim. São pessoas reais. Mas… Só que meio fantasmas ao mesmo tempo. Entendi. Entendeu? Não é um bote que literalmente fez, mas as pessoas chegam lá… Ah, achei que era um bote. Ah, ah, ah… E vai fazendo, se você gostou da entonação. Gostei, ficou bonito. Uma coisa meio musical. Então é assim que funciona. E aí tem em tudo que é país, na verdade. Não é exclusivo. É. E aí o povo está falando que ela é uma pessoa que… Aparentemente, a galera está acusando ela na internet, não sabemos, de comprar seguidores. Então que esse número de seguidores dela não é muito verídico. Mas beleza, eu acho que a galera tá falando aí. Vamos ver agora também informações e curiosidades sobre Key Alves. Key Alves… É Key ou… Key… Eu não sei, talvez seja Key, né? Tá. Key Alves é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo. Tem uma irmã gêmea, Kate, que também é atleta profissional de vôlei. É Key e Kate? Key e Kate. Key e Kate. Eu não vou rir, eu não vou rir. Tem perfil em uma plataforma paga de conteúdo adulto. Onde tem o maior número de inscritos no país. Ah, tem OnlyFans. Tem OnlyFans e um OnlyFans bombadíssimo. Reza a lenda aí que ela ganha… Especula-se que ela possa fazer uma receita de até 200 mil reais por mês. Eu teria saído do vôlei também. Uma… Uma grana, realmente. Agora, vamos sobre mais polêmicas. O Twitter não perdoa, né, gente? E o pessoal do Twitter falou o seguinte. Internacional, atingindo proporções absurdas, Key Alves já é sucesso entre os árabes. Temos um vídeo exclusivo deles comemorando a entrada dela no BBB 23. E é um monte de árabe, tipo assim, comemorando qualquer coisa. Tipo, que eles botaram como se fossem seguidores dela. Porque o Twitter não perdoa. E outra coisa que o Twitter não perdoou também. É que criaram aí uma coisa de que as pessoas do vôlei iam torcer pela Key Alves. Que todas as outras jogadoras iam torcer. E aí fizeram um tweet assim. Quem diria que a Key Alves iria juntar o mundinho vôlei e fazer geral torcer por ela? E aí, a Maiara Basso, que é uma jogadora, botou. Quem? Libera o reserva do Osasco. E aí, a Maiara botou. Tô querendo saber quem é a galerinha do mundinho do vôlei que vai torcer pra ela. Tipo assim… É que fala-se por trás das câmeras que ela é bem odiada no mundo do vôlei. Será, gente? Aí, se alguém é do vôlei, do mundo do vôlei, comenta. Mas o povo tá especulando… O Leozinho é do vôlei. E eu vou me abster das coisas que ele me disse sobre ela. Sim. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Outra coisa também é que desenterraram alguns stories e coisas antigas. Onde elas estavam em passeatas pró-Bolsonaro. Temos aqui… Internatas… Internatas… Internaldas… Vazam fotos de Key Alves exaltando manifestações pró-Bolsonaro em 2022. Então, essas foram as informações que o pessoal conseguiu cavar aí. Sobre Key Alves, nova participante do BBB… Tipo assim, ó… Eu ainda tento… Passar um pano. Não, eu tento tolerar… Defender. Lá no passado… Mas assim, eu tento, tento. Não consigo, mas eu tento tolerar. Sim. No passado. Agora, 2022… Mas agora, eu acho que isso aqui é uma coisa que ela conseguiu entregar. Que é um vídeo bonito de entrada no BBB. Olha o vídeo dela. Prendeu. Ó. Tem lesão no joelho e precisará passar por cirurgia. Confirmada lesão grave no joelho esquerdo. Líbero do Osasco. Irá passar por cirurgia em breve. Entregou… Entregou Hollywood. Olha isso. Meu joelho? Tá machucado? Não, 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 não. Eu não posso machucar meu joelho. Eu preciso voltar a jogar. A bunda dela tá brilhando. Não sei. Eu imaginei a bunda brilhando. A resposta de Deus é o olho em Céu, porque a bunda dela… É um vagalô. Celular. Quero voltar a ser jogadora. Quero voltar a ser jogadora. Quero voltar a ser jogadora. Achei legal a sacada. A sacada. Exato. Uma boladona. Kate, vem cá. Por que você tá de anjo? Kate, a irmã dela. Como assim? Eu tô ficando louca. Eu lembro. Você não percebeu ainda? Eu sou seu anjinho da guarda. E na sua melhor versão, e com essas asas lindas. Enfim, eu tô aqui porque você me fez um pedido. Pedido? Sim. Você não estava aí chorando, pedindo pra voltar a ser jogadora? Eu vou te ajudar nisso. Eu tenho algo pra você. A chave. Ai, meu Deus. Ele falou muito. Você acha chato? Sim. Amigo, eu achei super diferenciado. Você não achou? Pode ir. Confia em mim. Eu vou estar aqui te protegendo e te guiando. Enfim, é isso. Ela anunciou assim que ele entrou o bebê. Deu 113 mil curtidas, e ela engajou. Ó. Ai, amor, que horror. A gente não sabe o que é isso. Minha gata tem mais curtida que isso. Eu conheço essa música. Se quiser vencer... Ai, não. Isso é direito ao tamanho. Como se o editor não pudesse cortar o áudio. É, esberrando assim. Mas isso não tem nada a ver com o BBB, isso aí. É. Eu quero ser jogadora. Logo, vou entrar no BBB. Que lógica é isso? Ser uma jogadora do BBB. Aaaah. Ai, mesmo assim. Os participantes são jogadores, amigo. Eu achei que foi criativo. Isso daí a gente não pode dizer que não. Entendeu? Sobre a história daqui em OnlyFans. Ela falou o seguinte. Tive ideia quando estava passando por um perrengue. Não queria mais morar em república e não tinha mais grana pra pagar no apartamento. Na época, uma pessoa se ofereceu pra dividir e depois simplesmente sumiu. Fiquei sabendo dessa plataforma e falei. Cara, é o que tem. Eu preciso. Não falei nada pra ninguém. Só fui. E se manteve lá na plataforma. Fez o que queria fazer. Está certíssima aqui. Alves. Vamos pra próxima participante agora. Marília, 32 anos. Maquiadora e influenciadora. Essa aqui a galera ficou chocada que entrou no Pipoca. Porque a mulher tem 868 mil seguidores. Ah, tá. Essa que o povo falou. Como é que ela é Pipoca, essa mulher super famosa. Tem 800 mil seguidores nas redes sociais. Realmente. Ela tem bastante seguidor nas redes sociais. E ela é seguida por várias pessoas já conhecidas. Inclusive, a Juliette do BBB segue ela. Juliette. Todo mundo se conecta no BBB, cara. É, tem umas conexões meio estranhas mesmo, né? O pessoal devia estar com preguiça de chamar a gente e falar. Ah, Juliette, conhece alguém aí? Chama aí a pessoa que acha que vem. Mentira. A gente não sabe se elas estão tão conhecidas assim. Mas vamos lá. Curiosidades. Ela é muito amiga de Bruna Gomes. Campeã do Big Brother. Desafio final. Versão de Portugal do reality. A ex do Felipe Neto, a Bruna. Ah, tá. Bruna Gomes. Se inscreveu três vezes para o BBB em 2017, 2022 e 2023. Teve um gap aí. O que aconteceu? É, acho que ela desistiu durante o tempo. Estou namorando. É, talvez. É seguida por Juliette nas redes antes mesmo de a Paraibana entrar no BBB21. Ou seja, Juliette já segue ela há muito tempo. Ah, nossa. Entendeu? Então talvez ela já se conheça de outros rolês. Enfim, não sei se se conhece. Tá, ela é maquiadora e influenciadora, certo? Exatamente. E ela também aí fez uma publicação de vídeo mostrando que estava animada para entrar no BBB. Vamos avaliar aqui. Esse trecho é um trecho da entrevista dela. Olha só. Pra colar comigo tem que ser verdadeiro ou verdadeira, engraçada ou engraçado. Achei invasiva. Que isso? Achei invasiva. Por que eu tenho que mudar? E se eu for uma pessoa completamente sem graça? Eu não falo contigo? Mas não falo, tudo bem, né? Ih, caiu isso aqui. Ih! Uma pena. Caiu o vídeo que ela tinha postado. O Instagram dela caiu? Não, não. Um vídeo que ela tinha postado. Bom, ela tinha postado um vídeo aí de começo. Não, não, não. Ele é engraçado ou engraçada o vídeo? Não. É que assim… É verdadeiro ou é verdadeira o vídeo? É por isso que ele não existe. É que eu acho que ela é uma pessoa… Eu não sei, avaliando, que ela é uma pessoa muito expansiva. Você não achou? Eu odeio essa palavra, cara. Eu odeio essa palavra expansiva. Então você achou o quê dela? Amigo, eu não achei nada. Tipo assim, ok. Ó, ela botou o seguinte, ó. Se depender de mim, as plantas vão fazer fotossíntese fora do BBB. As pessoas que são plantas. Ah. Entendeu? Então ela tá mostrando que ela vem acontecer, entendeu? Que ela vai fazer acontecer. É isso. Só isso? Essa é Marília. É. Gostou das informações sobre ela? Ok. 32 anos. Falou que finalmente conseguiu a chance de ser moradora da casa do BBB. Já se inscreveu várias vezes, como a gente falou, né? Beleza. Próximo personagem é o Christian. O personagem? É, personagem do BBB. Tá. Christian é pipoca, tem 32 anos, empresário, Caxias do Sul. Tá? O Christian… Olha, eu já fui em Caxias do Sul. Loiro, olhos claros, com 1,16m, um corpo moldado do crossfit. Ele é do Rio Grande do Sul. Ele é do Rio Grande do Sul. Eu não sei por que escrever um corpo moldado do crossfit, se todo mundo aqui tem corpo moldado do crossfit. Hum… O corpo do crossfit é diferente. Ah, é diferente? Não, sinceramente, é diferente. Então, vamos ver. Ele é mais completo. É que assim, ó… O corpo de crossfit se assemelha um pouquinho ao corpo de ginasta. Não, vamos sério. Tá, vamos ver o corpo dele, então. Não sei, eu nem faço mais crossfit. Vamos avaliar aqui. Primeiro, vamos ver as curiosidades sobre o Christian. Christian… Ele é um falso bonito. Como assim, falso bonito? Amigo, ele é bonito? Olha a cara dele. Ai, nossa, ele tá cagando? Tá com hemorroida? Que isso? Sabe quem faz essa cara? O Gusta? O Gusta faz essa cara pra tirar foto. Eu sempre ouvi ele. Paz… Ai, mas eu acho bonito. Aí ele fala, é, a cara de dor. Ele fala assim, ó… Ai, que tudo… Ai, eu vou tentar. Deixa eu ver, gente, se a cara de dor funciona pra mim. Aham… Não, acho que não funciona. Você fica linda de qualquer jeito. Ai, ele me ama. Tá, vamos lá. Ele já foi Mr. Canella e ficou em terceiro lugar no Mr. Universo… Mr. Canella de um lugar. Ah, de gramada e canela. A melhor canela do mundo. A canela mais sexy do mundo… Juro que eu não tinha entendido. Já foi Mr. Universo como Mr. Caxias do Sul. É chamado de Paquito por causa do cabelo loiro. Trabalhou durante um ano de staff do Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo aqui conhece alguém, né? Impressionante. Ah… Impressionante isso. Mas eu acho… É que assim, amigo… Eu acho que é normal. É que agora eu tô parando pra pensar… As pessoas devem contar isso só pra ter um nome ali. Ah, só pra tipo assim… Entendeu? Ah, entendi. E se tu parar pra pensar, é comum… Sempre alguém trabalhou num show de alguém… Fez tal coisa… Conheceu alguém… É, tipo assim, sei lá… Não sei, mas assim, nada de errado. É só… Que eu acho que as pessoas falam isso pra ter mais alguma coisa pra dizer. É. Bom, ele disse que ele era o filho que a mamãe queria investir, mas não deu muito certo. Voltamos por causa de uma alergia química gatilhada pela poluição. Ele disse que teve uma alergia química quando ele se mudou pra São Paulo. Ah! Foi uma coisa que ele falou… Porque ele e a família dele foram pra lá pra ele tentar carreira de modelo. E ele teve uma alergia, acho que com a poluição de São Paulo… Amigo, Caxias do Sul tem um ar limpíssimo. Eu imagino. Então deve ter sido um impacto. De verdade. É uma cidade muito… Muito bonita, assim. Muito… É. Não quero dizer rural, mas é muito… Arborizada. Arborizada. Entendi. Uma coisa legal é que ele tem uma autoestima bem elevada. Inclusive, se vendesse pastilhas com a autoestima desse homem, eu compraria. Ele falou que ele gosta do espelho. Ele acha que Deus foi bom… Ele falou… Acho que Deus foi bom comigo. Sempre fui bonitinho. Gosto de chamar atenção. Mas não faço de tudo pra isso. Me acho um cara diferente. Ai… Você não é especial. Ele também falou que ele é muito pegador. Fiquei rodando aí com cinco ou seis gurias. Não estava dando conta. Gurias! Vai ter alguém que vai falar gurias. Vai. Fico feliz. Hoje ele disse que… Hoje ele está com três meninas. Enfim, esse foi o participante. Não temos muita coisa dele. Gente, que até vídeo não achei. Enfim, ele postou uns negócios lá no Instagram. Mas é isso. Ele é… O perfil dele é… Sou gostoso. Sou gato. E vamos ver se ele entrega mais do que isso lá. Porque por enquanto é isso que a gente tem dele. De Christian, tá? Eu tô falando das primeiras impressões, tá, gente? Que depois ele pode ser incrível. Eu posso até torcer pra ele. A gente nunca sabe. A gente não sabe nem o que pode acontecer. Agora vamos… É verdade, a gente não sabe. A gente não sabe. Vai que ele é um fenômeno. Sabe? Pode acontecer. Agora vamos para outra camarote. Marvila, 23 anos, Rio de Janeiro. Essa mulher… Ela canta muito, muito. Eu vi muita gente falando… Quem é Marvila? Eu não conheço, não sei o quê. Gente, ela é babado. Vou mostrar pra vocês uns negócios aqui. Primeiro, mas vamos para as curiosidades dela. Porque a Marvila entrega vocal, entendeu? Tá. Marvila canta muito. Curiosidades sobre Marvila. Curiosidades sobre a Marvila. Começou a cantar aos 5 anos na igreja. Depois que uma pastora disse à sua mãe que ela tinha o dom da música. Pior que isso é bem comum, né? É. As pessoas começam a cantar na igreja. E aí descobrem que tem um puta talento. É real. Participou no The Voice Brasil em 2016. E virou as quatro cadeiras do The Voice. Tem dois gatos resgatados por ela. O Marvin e Ivete Segado. Adorei. Eu amo que os nomes não tem nada a ver. Marvin e Ivete Sangalo. Eu amo esse conceito. Marvin não tem a ver com o nome dela? É. Marvila. Amigo! Eu não tinha percebido. Você é muito visionária. Ivete Sangalo pode ser por causa do The Voice. A Ivete... A Ivete eu acho que apertou o botão pra ela, né? Ela não é apresentadora. Não é? Acho que era a Claudia Leite. Ah, tá. Então tá. A gente não vê The Voice como todo mundo percebeu. Mas vamos lá continuar. Outra coisa que eu consegui desenterrar e que não estava no perfil do BBB, meus amores. É que a Marvila, ela já participou do Numanice. Numanice. Da Ludmilla. Só que... Ai, eu tô rindo meme. Amigo. É, é. É Normane. O meme da... Normane? É uma coroa da Ludmilla? Olha o sério. É Ludmilla. Quem é essa Numanice? Quem é Numanice? Cara, quem não conhece meme, pesquisa, gente. Vale muito a pena. Enfim. Numanice ao vivo? Numanice? Quem é essa Numanice? Ela parece a Ludmilla. É a cover da Ludmilla? Menina igualzinho. Agora, olha a treta. Marvila e Ludmilla já gravaram juntas, mas a música foi deletada de todas as plataformas. E uma outra coisa que a galera comentou é que Marvila e Ludmilla não se seguem nas redes sociais. O que é estranho, porque se a Marvila participou de um projeto musical numa NICE com a Ludmilla e também elas gravaram a música juntos e depois essa música sumiu, o que aconteceu? Será que saberemos disso no desenrolar do programa? Será que ela vai falar dentro da casa? Será que a Ludmilla vai falar fora da casa? Vamos ter que esperar pra descobrir. Mas tem alguma coisa aí… Tem alguma coisa aí. Acontecendo, entendeu? Que talvez saberemos mais pra frente. E agora, um videozinho pra gente ver o talento de Marvila cantando com Glória Groove. Ah! O Marvila tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se encantando e nem sabe disso Beijar outras boas… Canta muito. Canta muito. Aham. Marvila, eu acho que vai entregar. Tomara… É que assim, eu acho que ela tem muito perfil de boazinha. Ela fez um post… Assim, ela não fez vídeo. Ela fez um post em Marvila. Então, o post dela pra divulgar que ela ia entrar no BBB foi esse. Nossa, a pagodeira tá no BBB. Ela canta a pagode, né, e tal. Divulgou isso. Eu tenho sério medo, porque… Por exemplo, eu coloquei muita expectativa na Bruna. Que era mulher da Ludmilla, né. Que era influenciadora e mulher da Ludmilla. Essa Marvila também tem uma ligação com a Ludmilla aí, né. Já que eu tô com a Ludmilla. Aí eu fiquei pensando, será que ela também vai ser planta? Porque a Bruna entregou nada no último BBB, assim. Não fez muita coisa lá dentro, entendeu? Eu gosto daquele vídeo da Bruna morrendo quando parou a música. Ela morre por dentro. Ela adora o seu. É muito bom, mas é basicamente isso. Espero que não seja uma planta Marvila. Estou torcendo pra isso. Mas é isso, beleza. Mas eu já achei bom, porque todo mundo entrou aí, sou amigo de famoso. Ela, sou brigada com o famoso. Não, ela falou isso. A gente que catou, gente. Ela não vendeu isso, não. A gente que viu aí no fundo. Amiga não é. É, amiga já é. Amiga, amiga não é. Agora, esse aqui… Por favor, parem tudo o que vocês estão fazendo. Porque pra mim, esse participante, ele deveria ter um vídeo só dele. Tá? Que é o Gustavo. 27 anos. Ai, era o que tu tava mostrando. Agroboy. Para tudo. Era o que tu tava mostrando. Fazendeiro e empresário. Ai… Posso sair da parte? Não, não. Essa é a parte mais importante. Fazendeiro e empresário. Primavera do Leite. O homem é gato, gente. Vocês podem falar o que for. Ele é bonito, a beça. Amigo, eu perdi o apetite porque tu tava mostrando. Calma, calma, gente. Fiquem aí que vai dar tudo certo, tá? Ele é engraçado. Agroboy. Mas não pelo motivo que ele acha que é engraçado. Vamos lá. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Sem spoiler, sem spoiler. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Gustavo, curiosidades. Ele tem um vídeo que viralizou com um de seus cavalos de estimação. Tá. Ele entrega que desde que seu Instagram bombou com os conteúdos que faz, recebe entre 500 e 1000 mensagens diárias. Entre seus filmes favoritos estão o da saga Harry Potter e a animação Como Treinar Seu Dragão. O gosto de filme dele tá bem bom. São filmes que eu amo também. Eu amo Como Treinar Seu Dragão e Harry Potter, então me identifiquei com isso. E ele é bonito. Gente, desculpa. Ele é bonito. Desenhado. Eu acho bonito. Mas vocês não gostaram, aí também não posso fazer nada. Não, é que assim, ó. Se tu só… Apareceu no Tinder. Ah, ok. Gato. Dô like. Leio a bio… Desiste. Desfaço o net. Entendeu? É essa a vibe. E agora vamos assistir alguns trechos de vídeos dele. Tem um menino que… Eu vou reagir a um vídeo de um menino que fez um vídeo no TikTok dele. E eu quero que vocês assistam isso. Ai, meu. Porque pra mim é uma obra-prima. Aquele amigo que é viciado e encantado. Esses vídeos são todos dele, tá? A pessoa que tá reagindo é o Bruno. Então é o menino que vai estar no meio do vídeo. Mas os vídeos da maioria são dele. Sua mãe sabe que o chá que cê gosta não vem na xícara? Hehehehe. Chama. Esse é o Bruno, tá? A gente tá reagindo. E eu não tô dormindo bem esses dias. Eu acho que eu tô precisando é dormir com você. Hehehehe. Chama. E tem que amar essa noite. Vamos parar de brincar de esconde-esconde. E vamos brincar de pega-pega. Chama. Ai, bebê. O que que você fica caçando o amor da sua vida? Olha ele cavalgando. Se eu nem tô me escondendo. Chama. 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 É uma vergonha que toma o ambiente. E não é uma sensação só nossa, amigo. Porque o pessoal da Rede BBB, a Vivian, o pessoal que tava assistindo lá esse negócio, assistiu o vídeo. E todo mundo ficou assim, em silêncio. Amigo, em silêncio, depois que viu esses vídeos. A Nicole Bolsch. A Nicole Bolsch tem resposte pra tudo. A Nicole Bolsch ficou assim… A Nicole Bolsch ficou em silêncio? Oh! Meu Deus! Ficou todo mundo assim, ó. Aí, menina… Gente, fala alguma coisa! Tipo assim, ninguém sabia o que falar. Ninguém sabia. Não dá pra falar. Falar nada. Não dá pra falar. Tem câmeras na frente. Não dá? Enfim, gente… Ele quer muito fazer o chama acontecer. Eu falei isso, é aquele meme da meninas malvadas. Para de tentar fazer fetch… O barra acontecer. O barra acontecer… Como é que é? Para de tentar o barra acontecer. Nunca vai acontecer, que só vai inglês. Ai, americana. Só inglês, I'm sorry. Mas ele tá aberto a essa apaixonada BBB. Falou, será que meu grande amor está dentro da casa? Vamos ter que conhecer quem está lá, ver como vai funcionar. Isso é muito novo pra mim. Aberto a relacionamentos. Vamos para o próximo participante, que é… Graças a Deus. Fred… Do Desimpedidos. Fred. 33 anos, jornalista e influencer, São Paulo SP. Eu gosto do Fred. Ele me convidou pro Copa Desimpedidos. Fred é tudo, né? E aí, eu corri 5 minutos sem o Fred. E morreu. E morreu. E morreu pra sempre. Aham. Nunca mais ganhei o futebol depois. Fred tem um canal no YouTube, um dos maiores canais de futebol, né? Do Desimpedidos. Maior. É maior, né? Enorme. Acho que é o maior. Gigantesco. Eu acho que é o maior também, mas eu não tenho certeza. Pera, hoje tem Casimiro. Bom, não sabemos, mas é um canal muito grande. Seu nome verdadeiro é Bruno Carneiro Nunes. Foi casado com a ex-BBB Bianca Andrade, Boca Rosa. Os dois tiveram um filho, o Cris, que tem atualmente um ano e seis meses. Gosto da Bianca também. A entrevista mais importante de sua carreira foi com o Cristiano Ronaldo também. É Bianca, meu amor. Lembra disso, ele chorou, né? Ele chorou um monte. Chorou, ficou super emocionado. Agora, vamos falar sobre o vídeo dele pro BBB, porque ele fez um videozinho pra dizer que ia entrar. Beleza, sim. Estou no Big Brother Brasil, então deixa eu me apresentar. Eu sou Bruno Carneiro Nunes. Na internet sou conhecido como Fred. Porque quando eu entrei no meu canal Desimpedidos, que é o meu canal no YouTube, eles me acharam parecido com o jogador Fred. E sim, pra surpresa de algumas pessoas, nós não somos a mesma pessoa. Inclusive tem até essa foto da gente juntinhos aqui. Outra dúvida que as pessoas têm é se eu sou jogador de futebol profissional. E não, eu não sou jogador profissional. Eu só trabalho com futebol. É aquele gosto, né? Quando ele gosta de negócio, ele não faz o negócio da nossa conselha. Que se chama Vai Pra Cima Fred, em que eu jogava profissionalmente por um clube de futsal. Inclusive essa série é muito boa, assistam lá no YouTube. Aí deve ter gente perguntando aí, pô, esse menino não é o ex da Boca Rosa? Sim, nós tivemos um relacionamento e eu e a Bianca, inclusive, tivemos o nosso Baby Cris, que é a coisa mais fofa do mundo. E pra falar a verdade, esse vai ser o meu maior desafio dentro da casa, que é ficar longe do meu Baby, coisa mais gostosa do Popói. Mas quem me acompanha na internet sabe que desafio é comigo mesmo. Então bora pro desafio mais importante da minha vida e, obviamente, que eu conto muito com todos vocês. Ah, achei simpático, um vídeo fofo. É, um vídeo espontâneo, de boa. Não forçou, sabe? Não, não forçou. Só… Beleza, agora, o povo, sabe que o povo gosta de catar e pegar a polêmica das pessoas. E do Fred, o Fred tinha um quadro no canal dele, há muitos anos atrás, que chamava Momento Boiola. Que era trecho onde ele pegava momentos onde os jogadores estavam parecendo gays. E ele zoava esses jogadores e ficava fazendo coisas meio pejorativas nessa pegada de, tipo, zoar gays. Só que, gente, não adianta você pegar a coisa antiga da pessoa, se a pessoa já aprendeu com aquele negócio e já se posicionou sobre aquilo, que foi o caso do Fred. O Fred já falou sobre isso, já se posicionou sobre… Inclusive, eu vou colocar o vídeo aqui, porque eu acho que é importante as pessoas verem. Porque eu tô vendo a galera divulgando muita coisa aí. E como eu achei, eu acho que é legal a gente falar e mostrar. Aqui. Momento Boiola, cara. Uma das coisas que eu mais me arrependo de ter feito, assim. Momento Boiola nada mais era do que pegar momentos… Cara, desculpa, eu só pausar. O vídeo dele falando sobre isso já é antigo. Exatamente, mas é que o povo desinterrou trecho do Momento Boiola pra falar Ai, já cancelado, não sei o quê. E já tem uma explicação dele antiga falando sobre por que ele parou com esse quadro, entendeu? Tipo assim, é… Em que os jogadores pareciam gays e a gente zoava eles por conta disso. E aí, minha irmã veio trocar ideia comigo e ela falou… Teve um amigo meu, gay, e veio falar comigo, tipo… Que ele quer ficar contigo. Como é que você se sente tendo um irmão, que é seu irmão, né? Você é gay e ele tem um quadro chamado Momento Boiola. Como é que você se sente com relação a isso? Ela falou, o que é esse momento? Quando eu fui contar pra ela, eu tive vergonha de contar pra ela. No mesmo dia, eu cheguei aqui na produtora, eu peguei e falei… Ó, não quero mais fazer o Momento Boiola. Então, tipo assim… É um negócio legal porque, cara, ele foi uma pessoa que evoluiu com a parada. E como eu achei essa informação aqui… Vi a galera cancelando, eu também vi a galera passando o pano… Porque já tem um vídeo dele explicando essas coisas… A gente vai mostrar tudo aqui porque a gente tá mostrando tudo que tem, né, gente? As coisas que tem, enfim… Essa informação era uma das que estavam aqui também. Um parêntesis, como homem sexual assistindo isso, eu gostei muito do jeito que ele falou… Uhum… Porque pra mim, pelo menos… Sei lá, é até meme quando tu vê esses vídeos de desculpa de youtubers. Uhum… Porque vem uma justificativa atrás da outra. Ele falou… Gente, eu vi que não era legal, cheguei e falei que não ia mais fazer. Sim. E assim, gente, zoar gay, tem que zoar mesmo. Gay as squark. Eu tenho um lema na minha vida que é… If you're gay, get out of my way. É só isso. Eu vivo sob essa premissa. Podemos seguir, gente. Ai, mais uma participante que pra mim, gente, eu adorei já. Criciúma! Aqui. Aqui, ó, pertinho daqui onde a gente tá. Larissa, 24 anos, professora de educação física, mais uma Smart Fit Girl. Gatíssima, inclusive. Criciúma, 24 anos, Criciúma. Vamos ver as curiosidades sobre Lari. Lari entrega tudo. Não, ela… Amigo, é que você não tá esperando o que vai acontecer com Lari, tá? Que Lari é totalmente doida, Larissa. Ai, a dos tweets que tu falou! É, mas eu não li nenhum tweet pra você, você vai ver tudo agora, calma. A gente tava adiantando e o Jean assim… Amigo, tu viu os tweets dela? Assim, não, eu tava jogando Pokémon, como eu faço. E aí, me fala, aí o Jean falando, não, só em vídeo, é isso. Exatamente, vamos lá, exato, muito interessante. Curiosidades sobre Lari. Clarissa começou a trabalhar aos 13 anos e já foi até vendedora de bíblias. Já foi chavecada por alguns famosos e trocou mensagens com o Lucas Luco, que a segue no Instagram, mas nunca ficaram. Já fez duas cirurgias plásticas, liposcultura e implante de silicone. Liposcultura é literalmente lipo… vai esculturando assim? Eu não sei o que que é, mas é uma lipo, acho que é tipo uma lipo que… Desculpe. É, que deve ser isso, sei lá. Enfim. E desenterraram os tweets dela de 2013, gente. A pessoa já é outra pessoa, 10 anos atrás. Mas uns tweets cujo qual… As pessoas no Twitter precisam… 10 anos atrás, mano. Urgentemente de uma vida. É que, gente, 10 anos, vocês estão de sacanagem. Ano passado já é de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. É, não. Porque pelo amor de Deus, entendeu? As pessoas já tem um pouquinho mais de… De noção, mas vamos lá. Não, não, não é nem noção, é atividades. Mas assim, eu espero que ela tenha… Vai fazer a tarefa da segunda série B. É, não é que ela fale as coisas que ela falou. Mas assim, eu espero que ela tenha esse ímpeto do barraco. Porque dá pra ver que ela tem o sangue do barraco. Só pra ler os tweets, você vê que o sangue do barraco tá ali, tá? Tinha um negócio chamado AskFM, que o povo mandava pergunta. Eu lembro disso. E aí mandaram uma pergunta pra ela… Amigo! O quê? Depois você me conta. Aí aqui, ó. O Henrique sabe que ele é corno? Acho que era o namorado dela na época. Daí ela botou. Não, ele não sabe, porque ele não é. Corno é a tua mãe, aquela vadia, cretina, jaguara. Ela respondeu isso. Eu não sei o que que é. Eu ia falar, é muito específico daqui. Jaguara? Muito específico aí. É que eu não entendi também quando ela falou jaguara. Ah, é uma pessoa meio besta, sei lá, tipo, boca aberta. Não sei, não sei explicar, não sei explicar. A expressão… Tipo, seria boca aberta, eu acho. Não sei, mais aberto. Aí tem outro tweet aqui. Fulana convidou você pra jogar The Vile, sei lá. Eu sei, é… É do Orkut, isso. É, me convidar pra jogar soda cáustica nessa sua cara de vadia, você não quer, né? Desgraçado. Tipo assim, louquíssima. Completamente gratuito. Aí outra. Igual se gente assim. É tão feio que se passar em frente de uma construção, os pedreiros começam a trabalhar. Tipo… Ela tem quantos anos hoje? Eu não sei, ela devia ser muito novinha, como 2013. Ela devia ser muito novinha, eu vou ver a idade dela aqui. 14. Ela tinha 14? 14, ela tem 24 hoje. Nossa, ou seja, ela era uma criança, gente. Mas vamos lá. Querida, é melhor você parar de ficar erguendo os peitos pra tirar foto. Vai acabar quebrando sua coluna, piranha. Eu não tô rindo. Eu não tô rindo. Eu não tô rindo. Eu não tô rindo. Gente, é que assim… Eu tô rindo. Eu fico imaginando as pessoas… É que… O Twitter desinterromou essas coisas pra tipo assim, xingar a menina. É que, cara… Isso foi em 2013. É tipo, é engraçado, mano. É um negócio de 2013, tem 10 anos. Não é… Não é maneira de ficar xingando os outros. Ai, rivalidade feminina. O povo vai ficar falando. Mas, gente, a verdade é que assim… É bizarro o fato de que as pessoas estão usando isso como argumento pra cancelar uma menina. Ela tinha 14 anos, mano. Você tweeta um monte de bosta quando você tem 14 anos, entendeu? A questão é… A menina realmente é um piranha ou não? É um piranha ou não? Gente, e o que eu acho mais bizarro é que você sabe que vai pro Big Brother. Ela paga todos os vídeos antigos. Mas isso aqui também não tem. Pelo amor de Deus. Deixa eu apagar isso aqui, ó. O que as mulheres acham bonito no Neymar? Ah, sei lá, com cifrão. Enfim, ela aloprava, né, gente? Ela aloprava. Ela postava tudo, era isso. E aí, vamos ver… Já tem uma favorita. Adora a Larissa. Já tem uma favorita. Eu acho que ela vai entregar barracos, tá? Vamos ver o vídeo da Larissa. Oi, povo. Se você tá vendo esse vídeo, é porque sim, gente. Ela fica bonita. Eu estou no BBB 23. Sou uma sister! Tô muito, muito contente, muito feliz com a oportunidade. Desculpa, família. Desculpa, amigos, que eu não pude falar nada nesse tempo. Eu quero muito, muito, muito que vocês estejam aí fora, torcendo muito por mim, votando muito pra mim ficar. Quem não me conhece, eu quero muito que vocês queiram me conhecer. Me dê essa oportunidade, eu tenho certeza que eu não vou decepcionar. Eu sou uma menina alegre, divertida. Sou meio atrapalhada, meio doidinha. She's so crazy! Oh, my God! She's so crazy, I love her. Olha aí seus peitos, tá aparecendo tudo. Olha aí seus peitos, tá aparecendo tudo. Eu tenho certeza que você tem vontade de mim. Eu acho, pelo menos, tô torcendo muito pra isso. E podem ter certeza, gente, que entretenimento, eu dou o nome, tá? Não vai faltar. Eu tô muito feliz, muito contente com a oportunidade. E eu vou fazer valer a pena a escolha. Eu vou dar o meu nome mesmo em tudo. Tá falando muito repetido, já foi, beleza. Repetiu demais, mas beleza. Entregou, parece simpática. Eu achei ela simpática. Uhum, gostei dela também. Só isso, tem pra falar dela? Eu ia falar outra coisa. O que eu ia falar? Ah, ela parece minha ex. Sou ex-lésbica? Eu nunca tive uma ex-lésbica. Eu adoro falar isso. Eu tenho ex-lésbica, mas não. Tá, ela disse que ela nunca ficou com o famoso. E ela disse que tá solteira recentemente, há menos de um ano. O que é que começa falando? Eu nunca fiquei com o famoso. É que vai ficar lá dentro, né? Talvez fique lá dentro, né? Tem um monte de gente famosa lá dentro. Mas ninguém perguntou. É, ninguém perguntou. Mas talvez essa seleção do Big Brother era. Você já ficou com o famoso? Porque a maioria daí já ficou. É verdade. Ela já deve ser falado, gente, não. A gente julgando e era uma pergunta da entrevista, tá ligado? Pode ser. Próxima participante, Bruna Grifau. Falaram que era Grifão o nome dela. Muita gente ficou chocada que descobriram que o nome dela não é Grifão, é Grifau. Sim, é Bruna Grifau. Exatamente. Não tem acento. Ela falou que ela inclusive se arrepende de ter botado esse nome artístico, que ninguém sabe falar o nome dela. Ah, é artístico? É. Ela falou que é muito confuso. Ela parece alguém. Ela é uma atriz conhecida, talvez ela pareça ela. Ah, tá. Tipo... Eu acho que ela parece um pouco a menina do... É que ela parece muita gente, ela é loira de olho azul. Não. Ela parece qualquer pessoa, gente. Aquela menina que era do BBB. Ah, Carla Dias. Carla Dias, talvez. Quem é Carla Dias? Que tava no BBB também, que participou do BBB. Uma loira. Sim, sim. Parece a Carla Dias, né? Parece, mas ela parece outra pessoa também. Bruna Grifau, curiosidade. Se arrepende ter seu nome artístico, uma junção do seu sobrenome Grigoriades com Orphan. Orphal. É, Orphal. Já fez procedimentos estéticos na boca e pensa em fazer uma plástica no nariz. Sua família é de origem grega e seus avós, sua mãe e seus tios falam grego em casa. Que legal. Interessante. Basicamente é isso. Gente, é que assim... O vídeo... Que? Basicamente é isso. Família dela fala grego. Não, não. É que assim, ela é atriz, já fez muita novela, já fez malhação, já fez várias novelas da Globo. É uma atriz conceituada aí. Só que a loucura foi, o povo, o nome dela tinha vazado. E ela ficou negando até nos stories de que ela ia entrar. Fiz isso de novo. Olha só, ela negando nos stories. Está todo mundo achando que eu tô confinado, entretanto, quanto, porém, estou gravando. Estou onde? Estou gravando. Love Songs. Tá ligado? Não tem maturidade nenhuma. Não sei. Está todo mundo achando que eu tô confinado, entretanto… Mas a YouTube fez isso também, não fez? É, negou porque tava vazando muito o nome dela. Acho que ela ficou com medo de perder a vaga e negou. Entendeu? Falou, não, gente, não tô, não. Não estou no BBB. É, mas estava. Estava porque está, né? Ela disse que é muito difícil pra ela não falar palavrão. Ela falou que ela fala muito palavrão. Então, teremos uma entrega aí de p***, o editor que lute no BBB. Porque vai ter muita entrega de p***, entendeu? E aí, é isso. Ela disse que juntou o nome dela pra mãe e o pai dela não ficarem chateados. Ela tinha 12 anos, mas se arrepende ter colocado esse nome artístico. Já participou das novelas como Avenida Brasil, Haja Coração, Orgulho e Paixão, Tempos do Imperador. Enfim, fez bastante coisa aí na vida. Diz que é uma pessoa bastante bagaça. Já namorou o Gabriel Medina e aquele outro também jogador, Gabigol. Pergunta, entrevista. Tá vendo? Aqui tem também isso aí, essas informações. E é isso. 2.7 milhões de seguidores é uma camarote. Ó, até hoje falam o nome da Avril errado. Então... Vão falar o nome dela errado. Vai ver, isso é até um elogio, tipo assim. Pra saber quem é poser e quem não é. Não sei, eu tô tentando achar alguma coisa pra falar dela. Sim. Mas enfim. Beleza. É que não tem muita coisa, mas é isso. Vamos esperar. Tentei catar também treta dela. Não achei, tá? Teve uma pseudo treta aí que a irmã do Gabigol tweetou falando. Ai, já tem gente do BBB que eu não gosto. Aí o povo achou que era pra ela, que era ex do irmão dela. Daí ela já respondeu falando. Gente, não é pra ela. Gosto da Bruna. Mas o povo falou que achou que foi uma indireta. E depois que o povo pegou, ela se arrependeu. Enfim. Mas ninguém tem como provar. As pessoas têm muito tempo livre. É. Ninguém tem como provar. Muito tempo livre. Enfim. E o Twitter falou que ela era meio tretada com a Yasmin Brunei. Que a Yasmin Brunei ia tá, mas não tá, né? É. A Yasmin Brunei também não entrou. E aí falam que as duas eram tretadas. Que elas iam tretar lá dentro. Mas a Yasmin Brunei nem entrou. Então, enfim. Não vai ter tretas nenhuma. Nem se elas são tretadas. É. Aquela história que eu falei pra você. Da Kate Aluz. Que teve aquela história toda. Isso. Exatamente. Próxima participante. Aline Weerley. Ai, gente. Ela era do Rouge. Olha. Ela era cantora do Rouge. A Sererê. Gente, Aline. Sabia que eu tive dois CDs de música na minha vida. Os dois primeiros, na verdade. Os dois eram Rouge. Não. Um era Rouge e o outro era Dávio. Primeiro Dávio. Tá vendo, gente. Eu já ia falar. A Rouge começou… Ela já virou a Rouge, gente. A Aline começou a cantar com 13 anos na igreja e queria ser freira. Amigo, vocês têm tanto em comum. Vocês têm tanto em comum. Só não canto, mas também quis ser freira. Não teve festa de casamento, mas ainda tem vontade de fazer. Tu nem riu. O quê? Tu não riu. Ai, você queria ser freira. Freira! Eu sei que você queria ser… Eu entendi a piada. Que grosso! Não teve festa de casamento, mas ainda tem vontade de fazer. Tem várias tatuagens. Uma delas em homenagem ao Rouge. Claro, fez parte da história dela, né. Muito interessante. A família da Aline, ela e o marido, entregam tudo em beleza. E o filho, olha isso. Ela e o marido e o filho. Nossa. Tá, mas a gente precisa falar do quanto a família da Aline, o Wirley, camarote do bebê e ex Rouge. É perfeita. Olha isso. E a outra parte… Curiosidade. Aline e seu marido, o ator Igor Rick, eles são bissexuais e têm um relacionamento aberto. Os dois. Gente! Babado. Talvez ela entregue bastante também lá dentro. Porque pode ser que ela pegue alguém. Vai que… Não sabemos. Tem relacionamento aberto, tudo é possível. E assim, vou contar pra vocês que esses dois… Olha! Quem tem relacionamento aberto, dá pra pegar esses dois. Assim… Tranquilamente. Rindo muito. Alegre, feliz. Né? Não. Estão de parabéns. Alegres. Muito… Estão bem de parabéns. A Aline é uma pessoa aí com bastante personalidade, entendeu? Ela tá falando que vai entregar bastante. Falou que o marido dela apoia ela bastante. Fala que ela é linda todos os dias. Ou seja, eles têm um relacionamento bem aberto. Ela disse que ela é bissexual. Já teve uma relação com uma mulher que ela é apaixonada. Tá. E ele teve muita dificuldade pra se encontrar nesse lugar. Muito pelo machismo. Enfim, ela fala algumas coisas sobre isso. Eu acho que pode ser que ela crie algumas discussões aí sobre relacionamento aberto dentro da casa. Que é uma coisa que… A gente não viu outros BBBs muito a galera falando, pelo menos. Mas eu acho que tem mais gente de relacionamento aberto. Tem, tem várias pessoas com relacionamento aberto aí na casa. O Nicásio também tem. Exatamente. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Próximo participante é o César. César. Pipoca, 34 anos, enfermeiro, Salvador, Bahia. César, ele é aquela pessoa animadona. Ele é da festa, do rolê, entendeu? E agora a gente vai ver as curiosidades sobre César. César, conte pra gente o que você tem pra nos mostrar. Ele não tá aqui, amigo. Ele tá aqui, ó. A foto dele, ó. Oi, César. Exatamente. Boa noite, tudo bem? Como é que vai? Ó, ele comprou com mais oito amigos um barco. O Revoada é seu principal lazer quando está de folga. O sorriso é a parte que mais gosta em seu corpo. Uhum. Tem uma coleção de perfume e guarda todos ao lado do seu lugar preferido de sua casa. A banheira de hidromassagem. Nossa! O quê? Não sei mais, cara. Deu até o calorão aqui. Gente, o Luba é uma vagab… O foda é a parte dos perfumes, eu não gosto. É, isso é uma coisa que você não gosta. Só por isso que a gente… É. Né, porque senão… O César virou meme, por quê? Eu tô brincando. Eu tô brincando, tem o Léo entendeu? Eu sei, eu entendi. Por que você não tá me ouvindo? Eu tô ouvindo! Eu sempre dou risada, tô espiada sem graça. Ah, meu papai, eu achei bom a piada! Eu sempre dou risada! Meu Deus, o desespero! Que saco! Eu achei ele, Murilo. Cara, eu achei ele gato. O Léo também vai achar ele gato. Ele é gato. Vai. Mas ele virou meme. Por quê? Todos os participantes, quando fazem a apresentação deles no vídeo, eles meio que… Como é que eu vou explicar pra você? Eles meio que são obrigados a dançar no silêncio. E vários outros participantes de outras edições já falaram que são obrigados a dançar e que eles colocam na edição. E aí, viralizou esse trecho aqui dele, ó. Sem música? Sem música. Ai… Eu bebo… Eu gostei de tudo! Entregou tudo! Eu não desgostei de nada! Entregou tudo, César… Abre essa foto! E aqui… Olha… Isso aí já tá pegando… Ó, eu tô morrendo com as fotos fantasia que o César posta no Insta. De carnaval. Amigo, tem que mostrar todo o conteúdo, né, que tu preparou pro vídeo. Entendi. Pinto de graça. E essa foto? Agora que eu entendi. Entendeu? Entendeu? É fantasia de carnaval. São boas fantasias. Vai ter festa de fantasia lá ou não? Provavelmente, entendeu? Será que ele vai pintar de graça? Não sabemos. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos de César. Será que vai pintar um clima? Será? Agora temos Bruno, o próximo… Ih! Desculpa, amigo. É que eu… É que os participantes são infinitos, esse vídeo nunca vai acabar. Ah, tá. Tu tá agoniado. Vamos lá. Bruno, 32 anos atendente de farmácia. Não, 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 não. Vamos aos poucos. Sem pressa, sem pressa. Alagoas. Bruno, 32 anos. Vamos ver as curiosidades sobre Bruno. Bruno. Quem é Bruno? O que faz? Nogueira. Do que vive? Eu acabei de falar. Agora vai ver as curiosidades. Quer ler? Curiosidades. Acorda ouvindo música de Anitta nas alturas. Nossa, que inferno. Tem uma coleção de copos e acessórios de todas as festas que vai. Ai, eu joguei todos os copos de festa do Leonardo fora, quando a gente se mudou. Tem o sonho de conhecer a Europa. Ah, legal. Legal. É, a Europa é bem legal. Vamos lá. O Bruno disse que viu sua vida mudar após Lady Gaga lançar o smash hit Born This Way. Todo gay. Todo gay. É, é verdade. Ele deixou de ser uma pessoa reprimida e se descobriu após ouvir a música. Realmente, a Lady Gaga mudou a vida das pessoas. Realmente. Foi nessa época que eu conversei com meus pais. É louco, né? A Lady Gaga transcendeu. Água caiu. Tá tudo bem. Transcendeu? Outra coisa legal é, muita gente tá comparando ele com o Gil do Vigor. Que é um outro participante bem famoso do BBB. Essas comparações são muito chatas, cara. Compararam até o Vini com... É, exato. O reality ainda não começou. Esse é o novo BBB com novas dinâmicas e o novo participante. Exatamente. Temos que esperar aí, mas a galera falou que ele é muito parecido de jeito com o Gil. Será? Não sei, vamos ver. Ele disse que vai incendiar a casa, participar com tudo, beber toda e se jogar. Sou o inimigo do fim. Eu sou pipoca raiz com muito orgulho. Tá. Isso foi o que ele disse. Eu achei ele simpático. É o gay Little Monster, entendeu? Que vai entregar dancinha pra gente nas festas. Eu acho que ele vai entregar coreografia. Talvez ele entregue uma Blackpink também, entendeu? Uma coreografia de Blackpink. Vamos esperar. Estou aguardando, não espero nada menos do que isso. Achei ele simpático também. Próxima participante, Tina. Pipoca, analista de marketing, modelo. Ela é de Benguela, na Angola. Babadeira. Vamos ver as curiosidades sobre Tina. Uhum. O que temos para dizer sobre Tina? Tina, mostre pra gente sua força. Tina nasceu em Uambu, na Angola, e está no Brasil há oito anos. Ama mudar de visual e levou seis laces na mala. Fã do The Rock, malha assistindo aos vídeos do ator. Legal. Gente, eu amei uma motivação, né? Assistir o The Rock pra poder fazer as coisas. Eu acho que é uma motivação que você nunca vai chegar no nível do The Rock, né? Acho que ela não quer, né? Imagina ela com a cabeça dela no corpo do The Rock. Acho que ela nem quer. Acho que nem é o objetivo dela, gente. Mas… Hoje é bomba. Exatamente. Não é bomba. O The Rock? Amigo, alimentação. Aham, alimentação de bomba. É alimentação, gente. Gente, ninguém toma bomba em Hollywood, tá? Imagina. É óbvio, né, amigo? Imagina que bizarreira que foi. Tina encontrou a certidão de óbito com uma foto do pai combatente que morreu em uma guerra. O pai dela morreu numa guerra aí, e que ela não teve oportunidade de conhecer o pai dela. Isso minutos antes de receber a notícia que ela ia pro BBB, né? Ou seja, ela soube disso muito pouco antes. Olha que doideira. Ah, eu achei que era passado. Não, muito pouco antes ela descobriu. Caralho, que pesado, amigo. Exatamente. Ela disse que o sonho dela… Ela falou que ela não se vê morando em outro lugar, ela mora no Brasil, em São Paulo. Ela disse que hoje, quando ela fica 15 dias em Angola, ela já quer voltar. E que ela quer trazer a família dela pra cá. Ela disse que ela é brasileira, mais brasileira que muito brasileiro. Que ela realmente se considera brasileira a raiz, porque ela mora aqui e gosta, e é isso. Tá. Ela disse que fez transição capilar, né? Que foi muito transformador pra ela, que ela descobriu muitas coisas sobre as raízes. Que ajudou ao resgate dela com ela mesma. E ela é muito bonita também. Belíssima, belíssima. Achei a história dela muito interessante, entendeu? E acho que ela pode entregar bastante conceito aí. Eu acho que sim. É… Tem que ver, né? Tem que esperar pra ver se ela é brasileira. Ah! Ai, que susto, amigo. Eu achei que não tinha mais coisa pra falar. O que você tava falando, eu tava procurando aqui. Eu tava esperando um pouquinho mais. Essa já dela com o MC Guimê. Que é um outro participante que eu vou apresentar mais pra frente. Que vocês conhecem o MC Guimê, que também tá no BBB. MC Guimê, a Tina anunciou… Todo mundo tem um emoji, né, amigo? Qual seria o seu emoji se você estivesse no BBB? Eu acho que o meu seria um coração rosa com brilho. Tem algum emoji de desespero? Deixa eu ver. Morte, dor e sofrimento? Acho que não, amigo. Acho que talvez uma caveirinha. Deixa eu ver. Basicamente, ela escolheu um emoji de diamante. Porque ela disse que queria que as pessoas enxergassem que a África é muito mais do que sofrimento. Então assim, que lá tem muitas coisas de diamante e tudo mais. E que ela queria que as pessoas enxergassem além, sabe? Por isso que ela resolveu usar o emoji de diamante. Mas o MC Guimê também está usando o emoji de diamante. Porque ele tem uma tatuagem de diamante na cabeça, né? E ele falou que não vai trocar o emoji dele. E ela também falou que não vai trocar o emoji dela. Então as duas equipes estão meio que com o mesmo emoji. E essa foi a briga. E a galera até comentou, teve um tweet da Lorelay Fox falando assim. Ai, gente, é pra isso que eu quero ficar alienada nos próximos meses. Pra ver briga de emoji, tipo assim. Sim, sim. Sabe, briga de emoji. É verdade. Quem vai ficar com o emoji do diamante? A gente merece essa alienação. Exato. Pois tudo que a gente passou é o que a gente precisa, sabe? Briga de emoji. Só uma curiosidade, pra quê que serve o emoji? É pro povo levantar torcida. Tipo, pros fãs usarem o emoji da pessoa na bio. Os seguidores, entendeu? Que são fãs. Mas é pra isso, pra tipo, ficar fácil de reconhecer quem é fã da pessoa. Bota o emoji. É, vira um fandom só. Vira um fandom só. É isso, entendeu? Vamos ver o que que vai acontecer. Enfim. Amigo, eu não sei qual seria o meu emoji. Amigo, é uma coisa muito importante pro meu bebê. Sinceramente. Como é que você vai entrar no meu bebê assim? Pois é? Já não vai mesmo, né? Você não quer aquele... É porque você não tem um emoji. É por isso. Ai, que saco! Um cadeado. Por quê? Porque você é uma pessoa fechada, mas dependendo da pessoa ela pode te abrir. Não gostou? Próximo personagem do BBB. Participante, personagem. Valeu, gente. Olha que isso é uma novela. Gabriel... Esse Gabriel, ele fez um sucesso que você não tá entendendo. Por quê? Gabriel Santana. Porque ele é camarote. Gabriel Santana. 23 anos. Ator São Paulo. 23? 23 anos. Parece ter 11. Jovem, jovem. Vamos ler o perfil de Gabriel. Gabriel se tornou... Ah, aqui ele parece mais... É. Se tornou conhecido ao interpretar um Oscar no remake de Chiquititas. Escreve poesias e deseja ser roteirista. Desde que os pais se separaram, dorme na cama da mãe com ela. Este... Gabriel... Gabriel, vamos conversar. Gabriel, vamos resolver... Vamos resolver isso aí. Vamos dar uma conversada com a terapeuta, vai lá. Isso aí, Gabriel. A gente gosta de você, mas vamos evitar, tá? Gabriel... O Gabriel fez um vídeo enorme, você quer assistir? Não. Não. A mãe dele tá no vídeo? Não, não! Eu não sei. Não tá. É um vídeo onde basicamente ele finge que ele tá indo pra uma entrevista. Eu só vou botar o comecinho, só pra você ver a criatividade dele. Tá? Ele tem 11 anos. Não é possível. Essa barba é falsa. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Você recebeu o teste pra essa novela de última hora, mas tô super empolgado. Decorei o texto, vamos com tudo. Não, não é teste pra novela. É pro BBB 23, Gabriel. Como assim? É BBB 23. Não, eu tenho que pegar pra um teste pra uma novela, gente. Óbvio. Eu tenho água pra produção. Fico um pouco nervoso aqui. É... É... Você achando, né? Pintando água pra produção, assim? Uma entrevista com o BBB. Acabou. Acabou de ter uma audição. Eu não vi uma água aí. Pra essa... É... 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 Gente, bota pin todos os nomes, amigo. Beleza. Ai, amigo, achei meu emoji. Achou? Qual era? Meteoro. Meteoro da paixão. Não, é só porque eu queria que caísse de uma vez. Eu não aguento mais essa vida. Tá, entendi. Este é Gabriel, ator. Ei, eu vi um comentário da Giunassa ali. A Giunassa comentou. Hum... Giunassa comentou, é amiga dele. Já gravou com ele, já pescou. Tem muita gente torcendo pelo Gabriel. E o Gabriel, ele tem um corpão também, tá? Eu vou até jogar aqui no Twitter pra vocês... E ele é bi, não é? É, ele é bi. Gabriel é bi, é verdade. Mas ele tem 11 anos. Amigo, ele não tem 11 anos. Amigo, ele tem 11. É mentira. Não, não tem, ó. BBB23, Gabriel. Olha aqui. Uhum. Tem uma cara de mais velho. Olha ele. Isso é magro. Gabriel Santana. Ele é magro. É, mas a galera tá achando bonito, tá gostando. Eu achei ele bonito, achei ele simpático. Não, ele é bonito, ele é simpático, ele é bonito. É, vamos esperar aí. Amigo, não tem 11 anos. Ele falou o seguinte. Gosto de gente. O que vier é o interesse, tá tudo certo. Pode ser expansivo, mais introspectivo, do que bater conexão. Deleta essa palavra do vocabulário. O que que ela significa? Uma pessoa expansiva é uma pessoa que, tipo assim, é expansiva. Aham, continua. Uma pessoa que, tipo assim, abrange pessoas, que faz... Abran... Ela abrange pessoas, né? Ela é expansiva, ela chega em muita gente. Uma pessoa que... Ela chega em muita gente. Você é uma pessoa expansiva. Tá. Você tá no dicionário, por que que não é? É uma palavra que existe. Tem que ser usada. Não pra pessoa, né? Ai... O baiacu é expansivo, porque ele expande. Ele falou o seguinte. Adoro beijar. Se eu sair do programa sem beijar alguém, ficaria decepcionado. Ai... Tenho zero caô de me envolver com alguém. Se for pra rolar, vai rolar. Esse é ele, bissexual, entendeu? Então, está pra acontecer aí algum acontecimento, entendeu? Agora, vamos pra próxima participante. Amanda! Uuuu! Ai, Amandinha! Tá. Amandinha! Tá aqui no ar. Amandinha... Amigo, o que é isso? Eu, hein? Amanda... Eu adorei a Amanda por várias razões. Aham. Amanda é fofoqueira assumida e diz que... Loira de odonto. É, é mais ou menos isso. É fofoqueira assumida e diz que esta é uma estrada de duas vias. Hã? Aos 16 anos... Você fofoqueira é uma estrada de duas vias. Tipo assim, quando você é fofoqueira, vai e volta. A foca vem, mas você também tem que receber. Carai! Entendeu? Eu entendo, porque... Tá vendo? Que eu já me... Aqui ó, bati. Bati com ela. A ela, maior desgraçada, imagina. Tu não sabia disso? Sabia! É óbvio! O que é? É óbvio! Curiosidade óbvia! Aos 16 anos, fez uma tatuagem escondida do pai que agora está tentando apagar. Todo mundo. E temos a tatuagem aqui. Todo mundo. No hospital em que trabalha, é comparada a influenciadora Virginia Vonseca. Amanda, 31 anos, médica, Campo Largo, Paraná. A tatuagem que ela quer apagar. Aos 16 anos, Amanda fez uma tatuagem escondida dos pais, que agora está tentando apagar. O desenho é uma pimentinha na virilha, acompanhada de uma suposta frase de Bill Gates, que ela achou que ele tinha dito, mas na verdade era fake news. Caralho! Esse é o ápice de qualquer tatuagem feita escondida dos pais aos 16 anos. E esse é o... Ápice. E por que eu me identifiquei com ela? Amigo fofoqueira, e uma tatuagem que fez quando era novinha e se arrependeu, Amanda... São iguais. Eu espero que você não me decepcione, porque você está entregando entretenimento. Você é louca, entendeu? E é isso, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer com a Amanda. She's so crazy, I love her. Mas olha só, os parentes dela, a loucura da Amanda. Amanda foi pro BBB sem contar pra ninguém, ela simplesmente brotou pro BBB. Esse é bom, esse é bom. E aí... Ela mandou muito bem isso aí. Tem um vídeo da família dela. Olha isso aqui. Olha só, o irmão mostrando. Assiste, rapaz. A Amanda tá lá. Ela tá lá, pera. Giz, essa putaça, mãe. Assiste. Assiste, Rio. Não. Assiste. Olha, eu não quero ver a Amanda. Não, pera. Eu não quero ver isso agora, não. Qual anúncio? Que que a Amanda dá lá? Nossa, eu vou torcer por a Amanda pelos pais dela. Sim. Que reação boa. Amanda foi. Essa. Ai, meu Deus do céu. Eu amei eles. Ela foi embora. Ela nem terminou de assistir. Ó, mas comandante. Eu não quero ver isso aqui agora. Muito bom. Nossa, muito bom. Cara, eu tô botando uma expectativa alta na Amanda. A Amanda mandou muito bem. Amanda, não me decepcione. Muito bem. Por favor, não me decepcione. Estou colocando uma expectativa alta na Amanda. Espero que ela entregue o que ela está prometendo, que é muita coisa. Porque a pessoa que faz uma tatuagem dessa, tem como entregar coisa boa, entendeu? E disse que ela só fez isso porque os pais eram fofoqueiros e ela ficou com medo de vazar, né? É, então. Ela falou que os pais dela falaram, ai, não falei pro meu pai porque meu pai ia pegar e botar no grupo da família. Falou isso. Muito bom. Não, e ele viu e já pegou o celular. Oh, ele já foi dando mensagem do povo. Ele já foi direto. Durou dois segundos. Meu Deus do céu. Próximo participante. É o último. E o último participante. Caralho, esse vídeo teve um fim, amigo. Teve, amigo. Amigo. Tu acabou de falar que não acabava nunca o vídeo. Não acabava nunca, mas pra mim, tempo suficiente com você nunca é tempo suficiente. Ai, me poke. Ai, me poke. Nossa, que grosseiro. Ai, me poke. Nossa, gente, que ridículo. Que ridículo. Por quê? Não, vamos terminar esse vídeo logo. MC Guimê. Gente, MC Guimê. Todo mundo conhece. Marilu Aleixa também. Cantor. Teu veneno tá sujando tudo aqui. Tá, MC Guimê. Trinta anos. Cantor e compositor Osas de São Paulo. Aquela música. O flow, por onde a gente passechou, fechou. É dele? E olha onde a gente chegou. Conhece? Já ouvi. É dele. Tá. Vamos ver. Curiosidade sobre MC Guimê. Sua música, País do Futebol. Essa que eu tava cantando agora. Tá. Tem mais de 100 milhões de visualizações. Carai. Tem uma tatuagem com o rosto da esposa Lecha. Achei romântico. Achei romântico e fofo. Achei problemático. Eu lembro que no começo, quando eu conheci a Lecha, eu chamava ela de Léxica. Léxica? Porque eu não sabia ler o nome dela. Eu achava que era Léxica. Tá, mas Léxica? Léxica. Eu achava que era Léxica. Por que não Léxa? Então, exato. Exatamente. Aí eu falava, ai, adoro as músicas da Léxica. Quem é essa cantora que eu não conheço? Ah, a Lecha… Isso no começo, quando a Lecha surgiu, né? Que eu não sabia falar o nome dela, achava que era Léxica. Amor, a gente tem que fazer uma tatuagem um com o rosto do outro. Não, amor. A gente vai deixar pro Miss Guimê mesmo. Seu primeiro emprego foi numa quitanda aos 12 anos de idade. Tá, trabalho infantil. É… Aham. Exatamente. E agora, a coisa mais bizarra é… MC Guimê, gente, ele… Ele tava anunciado assim… Tava uma especulação de que ele ia entrar, mas ninguém sabia. E os anúncios… Por causa da foto do pé, não era? Por causa da foto do pé. E aí, tinha os anúncios durante a programação do BBB. Aham. E aí, simplesmente, a equipe de MC Guimê postou o vídeo antes do anúncio dele. E aí, eles apagaram desesperadamente. Ele vai, BBB? Ele vai. Depois de ter vazado… Porque corre risco, né? É, corre risco de ser eliminado. Imagina, eu já tinha vazado a lista esse ano. É que eu já tinha vazado. Todo mundo já sabia. Aí, o Boninho fez uma piada. Gente… É o pé… Ah, é fake. Não era fake. Era lista mesmo, de verdade. E aí, basicamente… Nossa, eu ia estar com o cu da mão. Eu fiquei imaginando… Eu até te mostrei esse meme. O Boninho mandando uma inbox pra MC Guimê, gente. Com esse áudio. Meu, apaga isso! Apaga isso! Tô avisando. Meu, apaga isso! Apaga isso! Gente, isso é um meme, tá? Obviamente, o Boninho não é o Boninho nesse áudio. Acho que dá pra perceber que a voz não é dele. Ah, nossa! Eu achava que era… Ai… Ai… Vamos lá. Ele disse que é um cara suave, muito good vibes, dá paz. Lógico que tem um dia ou outro, estressado. Mas que ele promete aí ser intenso e que vai se manter sereno mesmo com o caos. Cara, é quase como se ele fosse uma pessoa normal. Exato. Que loucura! Uma doideira, gente. Meu Deus! Mas vamos ver se ele vai entregar. Eu tenho medo de ele ser planta. Porque eu tenho muito medo dessas pessoas que têm muitos seguidores. Que são muito famosas. Que elas chegam lá, elas ficam com medo de ser elas mesmas. E elas viram uma planta que não faz nada na casa. Então esse é o meu medo sobre a MC Guimê. Espero que ele entregue. Entendeu? Tá. Faça coisas e aconteça. Aham. Essa foi a lista do BBB23, amigo. Pra quem você está torcendo inicialmente? Ninguém, né? Eu tenho que ver a lista de novo. Pra lembrar. Tá, a gente pode passar rápido. Eu… Amanda, pra mim, é muito forte. Pela família dela, tatuagem. Eu gostei muito da Amanda. É, mas tem a minha ex. Que os tweets dela são muito bons. Tem. Tem Gabriel Santana. Tem a Melissa Cristina. Ela devia ser muito pentelha, cara. A Larissa. É. Muito pentelha, tipo… A Larissa deveria. Sapeca. Eu gosto… Sapequinha. Sapequinha. A Larissa, eu acho que eu gosto também. É muito sapeca. Da Larissa. O Fred é legal. Esse Gustavo aqui, que eu não sei o que vai… Passa. Passa, passa, passa. A Maravilha é legal. Assim, assim. É que assim, olhando assim, 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 todo mundo parece legal. Mas tem que ver, né? Mas tem que ver. Tem que ver, né? Vai não, tem uns três que eu já peguei ranço. Isso? Sim, sim, sim. Tem algumas pessoas aí que já não dá mais pra gente… É que assim, eu estou… Nada. Você vai assistir o BB depois que a gente faz esse vídeo agora que você vai assistir a fundo? Eu vou ver os memes. Só os memes? Sim. Ah não, gente. Pelo menos no primeiro episódio ele vai vir comigo. É que assim, ó… É que tu vai me falar as coisas importantes. Eu sei que tu vai me falar… Aquela pessoa que a gente fez o vídeo… Mas eu espero que sejam as coisas legais. Porque hoje a gente estava jantando e tu fez esse movimento assim, ó… Com o celular. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Ó… Tal pessoa encontrou 35 miligramas, ou sei lá o quê, de Botox depois de um ano de ter feito, assim… Ele cagou, gente. É uma coisa super importante. Enfim… Comenta aqui embaixo pra quem vocês estão torcendo e pra quem vocês já pegaram rancinho aqui. Porque eu cavei, gente. Vocês viram que eu peguei trita das pessoas que ninguém sabia. Eu peguei tweet antigo. Eu fui longe, entendeu? Pra fazer esse vídeo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desta análise. E eu trouxe o Ruba ainda, que é uma pessoa que já… Que é difícil já fazer coisas de BBB, mas a gente colocou ele aqui, entendeu? E é isso. Eu gosto de fazer coisa legal. E gravar com você é legal. Ah… Agora ele resolveu ser fofo. Depois me dá várias patatas nesse vídeo. Hum… É isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.